Oi, gente, bom dia! Bom dia! Pode melhorar, não pode não? Pode! Bom dia! Bom dia! Eu sou Vivian Farias, estou diretora da Escola Nacional de Informação Política do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras. Eu brinco dizendo que eu tenho dois cargos e um salário. Mas está tudo bem, eu disputei por isso, está tranquilo. Estou também vice-presidenta da nossa Fundação Penseu Abramo. Quero começar com um convite que ainda não segue a nossa Escola Nacional de Informação Política do PT e a Fundação Penseu Abramo. Tarefa aí agora para cumprir todo mundo, entrando no Instagram, arroba EscoladoPT e arroba FP Abramo. Tem um bocado de gente que confunde, mas a gente que é do Nova Primavera não confunde mais, né? Do Maranhão, do Piauí. Quero começar os trabalhos de hoje. Quero convidar uma pessoa muito especial que veio assistir a nossa mesa. E eu pensei, nossa, como ela veio assistir a nossa mesa? Vamos dar um jeito de colocá-la aqui, que ela merece estar nesse espaço, que é a nossa companheira Regina Souza, ex-governadora. Nossa senadora. Nossa senadora. Eu não vou mentir, quando eu cheguei aqui, a Eleusa, que é uma companheira muito valorosa do PT do Piauí, disse assim, Vivi, você já pediu a bença hoje? Eu disse, eu sou besta de não pedir, é? Porque a gente, figuras como Regina, merecem nosso respeito, nosso aplauso. Essa é a cadeia dela. É dela. É dela. Deixa eu estar a presença de nossa companheira Flávia Ellen, vereadora de Paulista em Pernambuco, negra, jovem, agredida. E a nossa companheira Cícera, presidenta da FETAP em Pernambuco. Saudar ainda a presença do nosso companheiro Adriano Diogo, esse militante tão importante dos nossos direitos humanos. Vocês estão vendo que o nosso plenário aqui é um show à parte, né? E a ideia é justamente essa. Companheiro Newton Lima, querido, obrigada. Como é que a gente pensou esse formato? O Lula deu uma tarefa pra gente, Marcinha, muito difícil, que é pensar, Rosa, como é que a gente torna o nosso caldo cultural, o nosso caldo ideológico em força política organizada. Então a ideia é que a gente, além de vocês falarem um pouco da gestão, dos dilemas, dos mandatos, mas sobretudo da gente pensar como é que a gente vence a etapa anterior. Como é que a gente transforma esse caldo político em força social organizada eleitoral. E aí, gente, vejam esses casos de sucesso. Essas pessoas tão militantes, tão aguerrindas, que representam tão bem o nosso modo petista de governar, o nosso modo petista de legislar. A nossa atuação política, o nosso partido, que é uma grande estrela, é, na verdade, uma grande constelação. Como diz a musiquinha do PT, uma musiquinha antiga, acho que Rosa não lembra não, mas tem uma musiquinha nossa que canta assim, uma cidade parece pequena se comparada com um país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz. Gestores como Regina, como Márcia, como Edinho, como Rosa, transformam a felicidade das pessoas. A ideia é vocês explanarem uns 15 minutos e a gente abrir as intervenções às nossas companheiras. Flávia, cadê Flavinha? Ah, vamos já aplaudir, já chegar, chegando, o nosso companheiro Renato Freitas. Bom, companheiros, companheiras, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Essa sala cheia, como Vivian disse, essa constelação de companheiros e companheiras que aqui estão para contribuir com esse debate, com esse processo e continuar em torno com os nossos trabalhos. Estamos aqui também, quero acabar de apresentar a mesa, com o nosso companheiro Oswaldir de Freitas, que é o nosso diretor da Escola Nacional de Informação Política do PT. Aplausos para o nosso companheiro, com a nossa companheira Eleonora Menecucci. Opa! Que dispensa a apresentação, a nossa amiguita querida e agora é presidenta do Conselho Curador da Fundação Perseu Abrão. Então, saudades, saudades, que está aqui para nós, companheira, que vai contribuir, para ver sua amiguita. E eu já quero, na verdade, acho que a gente, ó, a companheira está chegando, está entrando, vamos se ajeitando aí, que aqui sempre cabe mais um, né, para a gente ajudar e contribuir com esse debate tão importante. Companheira Márcia Lopes. Gente, essa maravilhosa ex-ministra do Desenvolvimento Social, está aqui enladeada, né, essas pessoas responsáveis, como a Eleonora Menecucci, pela transformação da vida das nossas mulheres, hoje nossa presidenta do Conselho, que honra a Eleonora conviver contigo em militar. Quem ainda não conferiu, ontem teve o lançamento do livro de Márcia, eu não pude ir porque eu estava precarizada nos trabalhos do PT, mas, amiga, parabéns, Márcia, pelo seu livro. Instituto Lula, que é o seu preço, é o seu abrigo. Exatamente, palmas, gente, para o livro. Sauda ainda a nossa vereadora, Carlinha Cosa, obrigada por sua presença aqui com a gente. Companheiros e companheiras, com essa mesa de beijo, e tantos companheiros que podem contribuir com esse processo de debate, então, a gente inicia a nossa mesa e eu já quero apresentar o nosso primeiro expositor, que é o nosso prefeito de Araraquara, interior do estado de São Paulo, companheira Dinho Silva. Uhul! Palmas para Dinho. Nosso companheiro, que já foi ministro, que já foi prefeito. Muito bem, desoreio da Dinho, e presidente do PT paulista, lá do Chá Sardinha também, porque eu estava aqui, quero já passar para o companheiro que tem live experiência e que vai poder contribuir muito com esse debate agora na mesa, que é como a gente transforma a nossa base, o nosso trabalho, em base social organizada e em potencialidade eleitoral. Então, Edinho, é contigo e vamos todos. O companheiro está chegando, está entrando, fiquem à vontade. Primeiro, muito bom dia a todas as pessoas presentes, agradecer o convite para estar aqui. Então, acho que eu vou ter que gritar aqui. Agradecer o convite. Então, eu estava dizendo aqui, pronto, vou falar mais ontem. Agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite. Para ganhar tempo, eu não vou fazer uma saudação nominal a toda a mesa, mas dizer que é uma honra imensa dividir a mesa com pessoas que fazem parte da história do nosso partido, da história recente e também da construção histórica do PT. Então, é uma honra estar dividindo com tantas mulheres e homens aqui que certamente vão poder passar suas experiências. Eu tentei fazer um roteiro porque a minha tendência sempre é falar muito. Então, eu não quero falar demais, até para abrir espaço para a gente poder conversar e até porque nós temos uma limitação de horário. Por conta da nossa conferência, mais 5 mil inscritos. Nós vimos lá fora a fila do credenciamento, o que é positivo, mas também atrasou o início dos nossos trabalhos. Eu vou tentar aqui, evidente, quando a gente fala de eleição, é impossível a gente rapidamente não contextualizar aquilo que eu penso. Qual o cenário que nós vamos disputar as eleições de 24 e, a partir daí, qual é a nossa maior missão, qual é a nossa maior tarefa e aquilo que a gente pode, de alguma forma, contribuir para as experiências que nós temos. Eu não tenho nenhuma dúvida que as eleições de 24 serão disputadas naquilo que nós temos visto hoje. Ou seja, tudo leva a crer que nós vamos disputar as eleições num cenário muito polarizado de país. A não ser que a gente consiga alterar radicalmente a conjuntura que está colocada aí, o cenário de 24 é um cenário de polarização. Portanto, dependendo da característica aqui de cada estado, de cada região, essa polarização vai se dar de uma forma. Claro, nos estados do Nordeste, que é uma polarização existente, mas nós somos majoritários na sociedade. Em outros estados, a polarização vai se dar e nós somos minoritários nesses estados. E também nós temos diversidades regionais dentro dos próprios estados. Então, tudo isso nós temos que considerar, mas no cenário nacional, é um cenário de polarização. Portanto, aquilo que nós vivenciamos em 1922 ainda é a fotografia política do ano de 1924. E tudo leva a crer que assim será. Numa eleição polarizada, e no nosso caso, nós temos duas missões básicas. Primeiro, fazer com que o nosso partido cresça eleitoralmente. Essa é a reflexão pragmática de início. Mas também, nós, enquanto um partido de esquerda, nós temos que entender que a eleição é um momento de vitória eleitoral, mas também é um momento de vitória política. E nem sempre a derrota eleitoral significa derrota política, e muitas vezes nem sempre a vitória eleitoral significa vitória política. Que nós temos vitórias eleitorais, onde rapidamente, se nós não detectarmos o cenário que se deu essa vitória eleitoral, ela pode se tornar uma derrota política rapidamente. Em outros cenários, nós temos derrotas eleitorais, e nós, quando fazemos balanço, detectamos que nós avançamos politicamente na sociedade que nós estamos inserindo. Nós, coube a nós o destino para quem acredita no destino, ou as condições objetivas para quem acredita na construção da leitura marxista, mas coube a nós a missão, a nossa geração, de nós derrotarmos politicamente algo que é novo na história brasileira, que é uma construção social inspirada no fascismo. Pela primeira vez, o Brasil registra um cenário político, ou seja, o Bolsonaro, que poderá se tornar, e tudo leva aquele que sim, inelegível nas próximas eleições, ele construiu, ou seja, ele liderou no Brasil um processo político que se caracteriza, na minha avaliação, como um processo político maior que o Bolsonaro, que é o bolsonarismo. E o bolsonarismo, ele tem uma inspiração fascista. Ou seja, nós vamos disputar as eleições no Brasil, numa eleição polarizada, onde eu tenho comigo, pegando aqui um princípio da medicina, quando a gente erra no diagnóstico, a gente erra no tratamento. Então, nós temos que acertar no diagnóstico. E qual é o diagnóstico correto? Pela primeira vez, o Brasil tem um líder de direita de massa, de massa, com base social orgânica, com capacidade de mobilização, e talvez, o Lula é o maior fenômeno de transferência de votos que nós já vimos. Mas, em muitas regiões do Brasil, o Bolsonaro é o maior fenômeno de transferência de votos já presenciado. Então, nós temos que entender que o nosso adversário, ele tem base social, ele tem capacidade orgânica e capacidade de mobilização. E o bolsonarismo, que é maior que o Bolsonaro, ele tem uma inspiração no fascismo. Então, coube a nós, e cabe a nós, do ponto de vista histórico, a nossa geração, nós temos que derrotar o fascismo nessa quadra da nossa história. E essa é a leitura que nós temos que fazer para a gente entender o cenário eleitoral de 24. Onde nós temos que construir candidaturas que sejam candidaturas com capacidade de obter vitória eleitoral, mas também que sejam candidaturas capazes de construir um campo político que empurre o fascismo para o isolamento. É necessário nós fazermos com que o bolsonarismo se torne 20, 25% da sociedade brasileira. Porque uma parcela do bolsonarismo que votou contra nós em 22 e que ainda nessa eleição polarizada está organizada contra nós para 24, uma parcela desse bolsonarismo não é homofóbico, não é racista, não é machista, não é contra a ascensão social, não defende que as pessoas andem com revólver na cintura tirando uma nas outras. Tem um percentual daqueles que votaram contra nós e que ainda estão na polarização que nós temos capacidade de dialogar e nós precisamos dialogar, que nós temos que mostrar a eles em que contexto que eles estão sendo hegemonizados e o que é que eles representam e que base social e que base social que eles se tornaram, representante do que eles se tornaram e sustentando o que que eles estão sustentando. E nós só fazemos isso se nós tivermos capacidade de diálogo. Então as eleições municipais de 24 é um momento ímpar para que a gente consiga disputar a maioria na sociedade onde nós não somos maioria. E onde nós somos maioria que a gente possa empurrar o bolsonarismo para o isolamento social. Essa é a missão da nossa geração. Essa é a tarefa histórica que cabe à nossa geração. Nós somos a geração que tem, a todo custo, que isolar e derrotar o bolsonarismo. Para que a gente afugente para que a gente possa efetivamente obter uma vitória política e afastar o Brasil do risco do fascismo. Que ele está aí presente e ele está latente. Ele está sendo estimulado o tempo todo. Nesse cenário, para que eu avance, vivi e me avise quando eu for estourando o tempo, eu penso que a eleição municipal, portanto, nós temos que ter capacidade de crescer eleitoralmente. Nós temos que ter muita capacidade de construção política e de nós disputarmos corações e mentes. A eleição é um momento ímpar que a sociedade se abre para nos ouvir. e nesse sentido que eu penso que nós precisamos efetivamente fazer uma leitura da nossa histórica, entender as nossas bandeiras históricas, valorizar as nossas bandeiras históricas. me deixa muito triste quando eu vejo muitas vezes nós abrindo mão do orçamento participativo, a gente não priorizando o orçamento participativo e faço uma defesa do orçamento participativo aqui, não só como bandeira histórica do PT. Nós vivemos um processo de descrédito da sociedade em relação à política. E não sou eu que digo, é só nós olharmos o quanto que a abstenção cresce, tem eleição que cresce menos, tem eleição que cresce mais, tem eleição em muitos cenários que ela congela, mas nós temos visto a sociedade não acreditar na política, não se interessar para a política e isso tem refletido na participação da sociedade nas eleições. Eu não penso que a participação popular seja o remédio para todos os nossos males, que só a participação popular por si dá conta das nossas dificuldades. Mas eu tenho convicção, enquanto prefeito, que na minha cidade o orçamento participativo é 100% deliberativo, portanto não é deliberativo para a saúde e para a educação. É 100% deliberativo. Não é deliberativo só da perspectiva da organização das regionais, são 11 regionais, mas tem plenária LGBT, tem plenária afrodescendente, tem plenária de idoso, plenária de pessoas que vivem com deficiência, plenária da juventude, plenária de mulheres e ainda tem a plenária da cidade que debate os grandes investimentos, que são aqueles investimentos que não atendem apenas as questões regionais, mas atendem os interesses da cidade como um todo. Mas o que eu penso na minha experiência enquanto prefeito que acredita e investe na participação popular, é se nós temos um distanciamento do Estado da sociedade civil, se a sociedade civil não acredita mais na política e nós temos visto todos os candidatos ou às vezes os candidatos que se caracterizam como antissistema de negação da política, esses candidatos têm sido cada vez mais votados e respaldados eleitoralmente. O Bolsonaro é fruto disso em 18, o Millen é fruto disso agora na Argentina, ou seja, é o antissistema, é o antipolítica e nós não temos outro caminho para a construção da democracia no mundo que não seja o caminho pela política. Só a política é capaz de construir ideias majoritárias, só a política é capaz de superar conflitos, então nós temos que recuperar a política com uma construção que faça a sociedade brilhar dos olhos. A sociedade tem que acreditar na política como a saída dos conflitos, pelos conflitos, a saída dos conflitos e a saída criada pelas contradições. Portanto, se o Estado, existe um distanciamento entre Estado e sociedade civil, só uma forma de nós combatermos esse distanciamento é criarmos instrumentos para que a sociedade civil participe da gestão do Estado, participe de um processo decisório do Estado. Então, eu penso que a participação popular e para nós o orçamento participativo não é só uma bandeira de democratização da escolha dos investimentos, mas também é um instrumento para que a gente possa repactuar com a sociedade e a crença na política, para que a sociedade possa sentir entusiasmo de participar da construção política, para que a sociedade se empolgue pela participação política. Outra questão para que eu encerre a minha fala, eu penso que nós temos que fazer da economia solidária também uma bandeira do nosso partido, tem que ser uma política pública estruturante para nós do PT e também digo, não digo isso pela experiência que a Araquara tem na economia solidária, poderia dizer por isso, mas eu digo isso porque uma parcela significativa dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país não vão voltar para o mercado de trabalho, não vão conseguir se reinserir no mercado de trabalho diante do processo da modernização e da adoção das novas tecnologias. Portanto, ou nós organizamos esse setor da sociedade que está sendo alijado do direito do emprego em forma de cooperativas que a economia solidária seja um instrumento de organização social ou nós vamos efetivamente reconhecer que uma parcela da sociedade vai viver na precarização, vai se tornar dependente, constante dos programas de transferência de renda, portanto, não vão conseguir sustentar, autossustentar e sustentar seus familiares mais pela geração de renda. essa é uma questão fundamental. Se eu perguntar para vocês aqui qual é a maior categoria profissional do Brasil hoje, vocês vão ter dificuldade de, de imediatos, responder porque não são os metalúrgicos, não são os bancários, não são os químicos, não são os professores, são os moto-entregadores. É a maior categoria profissional do Brasil. E são vítimas da precarização da exploração do capital. E se nós encararmos esse desafio, eu pergunto para vocês com toda honestidade, onde está o movimento sindical na vida dos moto-entregadores? Onde está de forma efetiva o PT na vida dos moto-entregadores? Qual a nossa capacidade de diálogo e de organização dos moto-entregadores? Mas não são só os moto-entregadores, são mulheres que não conseguem mais voltar ao mercado de trabalho porque nós vivemos numa sociedade injusta onde a educação não é tratada como instrumento de construção de igualdade de oportunidades. Portanto, são milhões e milhões de mulheres e homens que não tiveram acesso ao processo educacional. Então, para mim, a economia solidária tem que ser uma política pública estruturante que nós temos que o Partido dos Trabalhadores tratar como prioridade nas nossas formulações. E, por fim, o debate da sustentabilidade. nós não podemos abrir mão do debate da sustentabilidade como algo central na formulação do nosso partido. A sustentabilidade é muito mais que é importante, é muito mais que a defesa por si da preservação ambiental. isso muitas ONGs fazem, isso muitas instituições fazem, inclusive instituições que não são de esquerda, são de direita e são financiados pela TV. O debate da sustentabilidade tem que ser um debate da esquerda da perspectiva que nós temos que colocar como centro da nossa formulação a nossa capacidade de geração de riqueza sem destruição do meio ambiente e sem opressão dos trabalhadores. Esse é o conceito da sustentabilidade que tem que ser o conceito da esquerda. E aí tem um debate que nós vamos fazer e que nós nunca olhamos com atenção, mas se nós olharmos nas nossas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado, quem defende o bem-estar animal é a direita. Não é possível que a esquerda não traga para ela esse debate porque a sustentabilidade também inclui nós preservarmos todas as formas de vida e respeitarmos todas as formas de vida. Para que eu conclua, Vivi, eu quero encerrar aqui dizendo que a pandemia mostrou para nós três aspectos fundamentais para que a gente formule e nos possamos organizar enquanto partido de esquerda. Um aspecto positivo que foi o papel do SUS, a importância de um sistema público de saúde que salvou vidas. Enquanto os planos privados se omitiram na pandemia, foi o SUS que salvou vidas. Foi a saúde pública que salvou vidas. Esse é um aspecto positivo para nós que defendemos o SUS. Mas tem dois aspectos negativos. A pandemia nos mostrou que nós não compreendemos como anda o processo educacional do país. Nós fechamos escolas, disponibilizamos material didático pela internet e nós descobrimos que uma parcela fundamental da nossa sociedade e geralmente famílias de mães só, de mulheres que tiveram, foram abandonadas pelos pais e seus filhos. A única coisa que tem em casa é um celularzinho. e que esse celular ela não pode deixar para que os filhos tenham acesso a conteúdo didático porque aquele é o único instrumento que ela tem para pegar o trabalho do dia seguinte. Portanto, nós temos que compreender que um percentual importante da sociedade brasileira está alijado das novas tecnologias. Não tem acesso às novas tecnologias. Portanto, nós estamos criando um abismo no processo educacional brasileiro. E o PT tem que defender de forma intransigente a educação integral. Tem que ser bandeira central nas nossas formulações. E para eu encerrar definitivamente, outra chaga que a pandemia nos mostrou que é a primeira infância. Nós vimos irmão de 10 anos cuidando de irmão de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, criança de 12 anos cuidando de criança de 3 anos. Nós vimos crianças sendo abusadas dentro de casa pelo tio, pelo irmão mais velho, pelo padrasto e assim por diante. Portanto, a primeira infância tem que ser bandeira central do Partido dos Trabalhadores. O direito à creche efetivamente tem que deixar de ser um discurso e tem que ser uma luta contínua do nosso partido. Portanto, companheiras e companheiros, para que eu não fale além do que eu foi reservado mesmo falar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, obrigado Edinho Silva pelas palavras e pela experiência que transmite para todos nós aqui nesse momento importante. Queria fazer um convite durante a conferência, quando vocês tiveram um tempinho, eu, Oswaldir, a Thaís, a Vívia, convidamos para que passem no nosso estande logo aqui na entrada. Temos café, Vívia? Temos água. Eu acho que não tem nada disso, pessoal. Eu não vi ainda. Então, é, mas o convite está feito. Vocês passarem lá no nosso estande, ver o nosso processo formativo desse ano de 2023. 2023, já temos proposta para 2024, início de 2024. Mas, continuando o nosso debate, queria convidar a nossa companheira Rosa Morim, jovem, trilhou aí as trincheiras do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais, muito orgulho para nós da esquerda. Do Levante Popular, tive uma experiência muito boa com o Levante Popular da Juventude, apesar de eu não ser tão jovem ainda, ser muito jovem, mas há muito tempo, e tive uma experiência muito boa na nossa região, lá em Cidade Ademar, em São Paulo, com o Levante Popular. E foi diretora da UNE. Então, muito orgulho ter aqui no nosso mesa de debate, aqui, enriquecendo com as ideias para a nossa luta que nós temos que travar no próximo período. Rosa. Gente, queria quebrar aqui só um pouquinho o protocolo. Vocês estão vendo que tem um bocado e pernambucando o Cabral da Peste aqui, né? Aqui tem a nossa secretária de Mulheres do PT Estadual, companheira Paula Menezes. Janaína, levanta aí também. Janaína, que é a nossa secretária em exercício do combate ao racismo nacional do PT. E a nossa primeira senadora da República, mulher pernambucana, coordenadora da CAESI nacional do Partido dos Trabalhadores. Tereza, por favor, faça parte aqui da nossa mesa. Orgulho! Tereza! Por essa mulher forma! vocês viram que temos uma plenária aqui, correta, né? Vamos de Pernambucos lá, vamos! Vamos dar a presença que é tão masculinista. É, Léo Mulheres? É, Léo Mulheres. Eu tô sem almoço. Eu tô sem almoço. Presidente do PT, de Caruaru, companheiro Léo Mulhões. Vocês estão vendo que a conferência tá cheia de pernambucano, né? Um tal de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ter hoje à noite. E sem delongas, passar a pressa jovem, aguerrida, que tanto nos representa numa Assembleia Legislativa que é tão masculinizada, que é tão permeada de jovens de direita. Rosa é um símbolo de luta e resistência. Rosa Morim, nossa deputada estadual do PT de Pernambuco. E quando o sol nascer é que eu quero ver quem se lembrará. E quando o sol nascer é que eu quero ver quem recordará. E eu não quero esquecer dessa legião que se entregou por um novo dia. E eu quero é cantar essa mão tão calejada que nos deu tanta alegria. E vamos à luta. Bom dia a toda a militância do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu quero dizer que, para mim, é uma alegria imensa estar participando do meu primeiro encontro, assim posso dizer, do Partido dos Trabalhadores, encontrando gente que vem de cada canto desse país, do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do centro-oeste, mostrando que, se o nosso país é continental, tem proporções continentais, o nosso partido representa a força do nosso Brasil, de cada canto, mostrando a nossa diversidade. e assim, eu tenho certeza que a gente vai caminhar no rumo de transformar essa nação brasileira com a cara, com a cor, com a força do nosso povo brasileiro. Quero dizer que é muita responsabilidade estar aqui nessa mesa com tanta gente importante, Edinho, Márcia, Vivi, Regina, a nossa senadora, Tereza Leitão, é de Eleonora, perdão, mas que, eu quero dizer, e Renato Freitas, claro, pelo amor de Deus, uma salva de palmas, que vem mostrando que ou a gente renova ou a gente não segue o rumo para as próximas gerações com o nosso projeto. Eu quero, antes de começar a falar um pouco do nosso objetivo de debate e discussão dessa mesa, eu quero dizer que há pouco tempo completou um ano da minha filiação no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Mas assim como muitos brasileiros e brasileiras, eu queria dizer que antes de assinar a minha ficha de filiação, eu já me sentia lulista, meu coração já batia muito vermelho, eu já me sentia pertencente ao Partido dos Trabalhadores sem mesmo ter assinado uma ficha de filiação. E eu quero dizer isso, esse relato pessoal para dizer que é assim que o povo brasileiro se sente. Não necessariamente, e isso que eu acho que é o grande entrave da discussão que nós estamos fazendo aqui hoje, que não necessariamente o lulismo que o nosso povo brasileiro tem é uma referência no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É a imagem dessa grande referência à liderança popular que o povo brasileiro construiu e que nós precisamos reverter essa força eleitoral do presidente Lula numa força política que tenha a cara e o projeto do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. As pessoas votaram no presidente Lula, mas onde a gente passa o que mais se pergunta e se questiona é votaram no presidente Lula mas não votaram no deputado federal do presidente não votaram no deputado estadual do presidente no vereador do presidente no prefeito do presidente e é esse o desafio que está colocado nessas eleições porque como Edinho falou nós derrotamos o governo Bolsonaro mas nós não derrotamos o bolsonarismo nós não derrotamos o fascismo na sociedade brasileira isso quer dizer que nós tivemos uma grande vitória eleitoral no nosso país na última eleição que também foi uma grande vitória política mas eu digo a vocês que essa vitória política ela só vai ser concretizada se a gente mudar a correlação de forças na sociedade que passa por preencher com deputados que defendam o nosso projeto na base da sociedade brasileira nas câmaras de vereadores no Congresso Nacional no Parlamento Brasileiro assim a gente vai dizer que estamos começando a construir maioria hegemonia na sociedade brasileira nós vamos enfrentar no próximo ano uma grande encruzilhada histórica e para nós tem uma palavra na verdade uma palavra não um grande desafio e esse desafio se chama disputa ideológica conquistas de corações e mentes na sociedade brasileira a nossa disputa ela não só é meramente eleitoral é uma disputa espiritual é uma disputa cultural o nosso povo brasileiro que hoje amarga mais de 60% numa situação de insegurança alimentar e nutricional o nosso Chico Sainz pernambucano já dizia olindense aqui vivido olinda tem muitos pernambucanos aqui nessa mesa com a barriga vazia eu não consigo dormir com o bucho mais cheio eu comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar que eu desorganizando posso me organizar se o povo está passando fome o povo não tem capacidade de construir pensamento crítico portanto um voto sim vai valer uma cesta básica um voto sim vai valer uma lapada de cana que muitas vezes é o que a gente encontra eu sou lá de Caruaru e é isso a realidade do povo portanto o nosso desafio é a disputa hegemônica na sociedade a disputa ideológica e nós temos que começar eu venho de uma escola que é as organizações sociais os movimentos sociais antes de estar parlamentar deputada estadual pelo partido dos trabalhadores minha construção foi toda nos movimentos sociais em especial no movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra que tem muito a que nos ensinar enquanto partido dos trabalhadores no que diz respeito a organização do povo não existe dicotomia entre luta política luta social e luta ideológica nós precisamos combinar essas formas de luta mas com um olhar muito especial para a luta social e a luta ideológica nós precisamos voltar a tomar como um mantra diário aquilo que eu posso chamar aqui de PT raiz que a gente conheceu na década de 80 na década de 90 no início dos anos 2000 é o trabalho verdadeiro popular de base a organização do povo isso não é clichê isso não é caduquice do passado isso é uma necessidade urgente do presente ou a gente tem como tarefa prioritária do partido dos trabalhadores construir força social organizar o povo ou a gente não vai conseguir fortalecer a nossa luta política a nossa luta eleitoral é o vice-versa assim posso dizer uma coisa alimenta a outra e uma coisa depende também da outra a luta eleitoral depende da luta social e da luta ideológica e a luta ideológica e a luta social depende também da luta eleitoral a gente precisa construir essa retaguarda para garantir os direitos do povo brasileiro na sociedade então gente eu trago essa fala aqui um pouco visceral porque eu acho que é um pouco que está latente dos nossos desafios porque eu colocaria também para nós um outro desafio é o desafio da criatividade é o desafio da renovação nós precisamos botar fé na nossa juventude a gente precisa renovar cada vez mais o nosso partido dos trabalhadores com a juventude preta com a juventude com as mulheres com a população LGBTQIA+, com essa diversidade do povo brasileiro por isso eu digo Renato aqui é um grande exemplo de luta de organização que conseguiu quebrar essas barreiras ocupar o parlamento mas através de muita resistência eu me identifico com você meu camarada eu acho que nós precisamos de mais Renatos no nosso partido dos trabalhadores e coloco essa fala final como essa grande esse grande entusiasmo que nós estamos passando por uma barreira muito difícil nós e aí eu acredito que isso é papel de todos nós que é a defesa intransigente do governo Lula aqui a gente está falando de PT para PT a gente está falando de militante do partido para militante do partido e a gente vai defender e divulgar e propagandear a mensagem de Lula as nossas conquistas para todo o mundo para todo o Brasil mas a gente não pode deixar também de dizer que nós temos muito o que avançar eu carrego o meu coração de muita revolta eu carrego o meu coração com muita esperança mas eu carrego o meu coração também com muita preocupação e deixo aqui minha fala final que eu devo já estar chegando nos meus finalmentes para dizer que Lula vai se reeleger em 2026 muito tranquilamente Lula vai ter força o nosso menino está forte como diz Tereza Leitão com muito sebo nas canelas Lula vai ser o nosso presidente mas e depois de 2026 essa é a pergunta que nós temos que nos fazer Lula tem vai a sua força eleitoral força eleitoral não mas tem um teto é 2026 mas nós precisamos pensar os desafios do PT os desafios das representatividades políticas do nosso país para além de 2026 ou a gente vai perder nessa disputa política na sociedade brasileira mas aqui fala pra vocês uma jovem de 27 anos que tem muita esperança a esperança que carrega a esperança do povo brasileiro no meu coração nos nossos corações de que estamos no rumo certo mas com muita organização popular com muita disputa de mentes e corações sabendo que o nosso desafio é diário é cotidiano então termino aqui dizendo que necessitamos de um tempo que plantem ideias novas que pratique ações transformadoras que desmontem as ordens de quem a escraviza que humanamente eduque as gerações não aceitamos mais as diferentes faces da mesma dor a morte da sensibilidade a concentração de direitos o não tempo para o amor a prisão da liberdade viva viva o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras de direitos e das trabalhadores território. Então, queria saudar o companheiro Anderson, que é presidente do PT lá de Suzano. Bem-vindo, companheiro. O companheiro Teruel, que é coordenador da Macro Alto Paulista. Bem-vindo. A Sônia também está aí, que coordenou a Macro Prudente. São Paulo, gente, se divide em 20 macro-regiões. Então, a gente tem aí companheiros e companheiras que se dedicam diariamente na construção desses territórios. E esses companheiros são muito importantes para isso acontecer no nosso dia a dia. E já quero aproveitar e salvar o castrinho que está lá, da Macro Rio Preto. Bem-vindo, companheiro. Também, saudar o Marcelo, que é o nosso companheiro internizador das festas lulinas, que agora está no Brasil todo, que é de São Paulo, ele exportou para todo o Brasil. Isso aí. A companheira Vanilda, que é a nossa secretária de informação da capital, candidata vereadora na próxima eleição. Bem-vinda, companheira. E já quero passar para a Vívia, para a Vívia já montar a nossa mesa para trabalhar mais um pouquinho. O pessoal veio lá do sertão, mas vocês estão vendo que o negócio lá em Pernambuco é arrochado. Gente, vejam que pessoa... Porque não basta ser mulher, né? A academia falava em dupla jornada. Eu estou vendo aqui que a jornada de Márcia... Eu sabia que a gente... Mas vejam só. A pessoa é dentista, pós-graduada, mãe... Quem não botaram aqui, mas sei. Sim, né? Que, inclusive, é conhecida por servir sempre bem a gente. Acho que tem uma pesquisa, inclusive, da Forbes, Márcia, que foi pesquisar por que as mulheres gestoras, elas tinham tanta capacidade de aglutinar o todo. E aí foram ver, academicamente, o porquê que isso acontecia. Porque nós, mulheres, quando estamos nos cargos, no exercício, principalmente no executivo, a gente leva o que a gente foi educada, de olhar o todo. Então, não é porque a mulher é mais gentil, porque a gente é mais doce, porque é porque o machismo constrói com que a gente tem um olhar do todo. E exemplos como o seu nos fazem, não por uma visão do assistencialismo, mas, sobretudo, da competência. Márcia, hoje, é presidenta da Associação dos Municípios de Pernambuco. Márcia é nossa prefeita de Serra Talhada, ela integra o consórcio dos municípios do Pajeú, é vice-presidenta da Frente Nacional dos Municípios do Semiárido e é uma gestora que nos dá orgulho, que nos representa a prefeitura mais importante que o PT de Pernambuco gere, é com o modo petista de governar e é com o selo dessa mulher tão linda e competente. Obrigada por sua presença, amiga. Bom dia, companheiros e companheiras. A gente fica até tímida, né, depois de uma apresentação dessa. Tirem aí 90% do que ela falou, mas a vontade de trabalhar da forma petista, da forma petista de governar, tá? Queria começar com essa guerreira, Tereza Leitão, nossa primeira senadora mulher do nosso Estado de Pernambuco. É uma honra, uma referência pra mim, ela sabe disso. Queria conviventar a Rosa, a Rinalda. Eu digo que acabei de conhecer ela e nossa vereadora que tá aqui também, de paulista. Enfim, dizer que quando a gente escolheu o PT pra nos filiarmos, né, há quatro anos, eu escolhi o PT pra ser a primeira candidata a prefeita no município de Serra Talhada, município de quase 100 mil habitantes, no sertão da Rio de Janeiro, na terra de Lampião, em Cícero. E aí a gente enfrenta, eu gosto de brincar que eu vou transformar Serra Talhada, vai deixar de ser a terra de Lampião e vai se transformar na terra de Maria Bonita. Nosso presidente estadual do PT, Dariel, vem aqui da casa, nosso presidente. Vem assim, lá, vem a brilhantar a nossa terra. Dê palmas pro presidente do PT, vai lá. Então, enfim, lá em 2019, fizeram algumas pesquisas, eu descontei nessas pesquisas. Até então eu era secretária de saúde do nosso município, não era afiliada a nenhum partido. Descontei em algumas pesquisas e me perguntaram se eu tinha a vontade de me tornar a primeira prefeita mulher da minha terra. Eu sabia que o desafio era gigante. Eu sabia que a gente ia ter que quebrar vários paradigmas, só pra se ter noção. Se mais de 170 anos em Serra Talhada tem, sequer tinha vindo uma candidata mulher. Então, as preocupações da nossa população eram grandes e eu não poderia ter escolhido um partido melhor do que o PT para me filiar, para governar. E aí a gente começou uma campanha, foi uma campanha maravilhosa. Foi uma campanha que teve alguns desafios, entre eles. A pandemia, né? Então, veja, eu nunca tinha tido nenhum cargo, nunca fui vereadora, nunca fui deputada, nunca fui nada. Como me tornar conhecida no momento de pandemia? O momento em que o PT, a gente via do bolsonarismo surgindo, o bolsonarismo tendo força. Então, eu decidi que a gente ia fazer da forma que o PT sempre fez, que era escutar a população. Então, eu tenho certeza que quem escuta muito o povo erra menos. Então, a gente começou a fazer várias lives, lives onde a gente pôde escutar todos os segmentos da nossa sociedade. E junto com a sociedade, a gente construiu o nosso plano do meio. Então, o orçamento participativo, como você bem falou, é de suma importância, é algo que a gente realiza anualmente no nosso município. Mas o que eu vejo que eu tenho como desafio para uma reeleição de 2024 é dar continuidade a esse trabalho em conjunto com o meu partido. Eu sempre tenho buscado, Doriel, tratar os diferentes de forma melhor. A gente é uma cidade do Porto Médio, uma cidade que, a exemplo da educação, tem escolas com estruturas superiores às privadas, mas que as estruturas das escolas rurais ainda tem a escola de prática, senadora. Então, a gente começou a colocar como prioridade essas pessoas que foram muitas vezes esquecidas. Ah, e os questionamentos, como é que vai se deixar de investir na cidade para investir mais de um milhão em uma escola de 49 alunos? Não, a gente está investindo em vidas, a gente está impactando pessoas, a gente está dando qualidade de vida e oportunidade no futuro para quem muitas vezes foi esquecido. Então, é assim que a gente vem lutando. As creches a gente tem aumentado, aumentado não, começado a construir na zona rural. Por que o filho e a filha da agricultura não podem estudar e começar a ler na idade certa? Por que ele já começa perdendo quando se compara com o filho do rico, com o filho de quem tem condição de pagar, com o filho de quem mora na cidade? Então, a gente tem dado uma prioridade gigante para tratar de melhor forma as pessoas que muitas vezes foram esquecidas e abandonadas. Assim, a gente também tem feito na área da saúde. A Serra Talhada tem 153 comunidades rurais, 23 postos de saúde. E a gente decidiu investir significativamente para que o médico, o dentista, a enfermeira, o exame laboratorial chegasse nessas comunidades. Porque só quem mora na zona rural sabe a dificuldade que é. Muitas vezes tem que ter 15 reais para vir à cidade fazer o exame, mais 15 reais para voltar, volta sem alimentação, porque não tem dinheiro para pagar o almoço no pau de arara. E a gente decidiu governar para essas pessoas. Então, todos os meses a gente coloca uma equipe, inclusive com especialistas, cardiologistas e exames laboratoriais para atender nessas comunidades. E eu creio que é assim que o PT trabalha. É assim que Lula quer. Que nós, prefeitos, representantes do PT em Pernambuco, continuamos. E eu sou muito grata de ter a força de Tereza, de Doriel, do nosso próprio presidente, de Cícera, presidente da FETAP, do nosso próprio presidente, que eu acho que nesses últimos seis meses já esteve comigo oito vezes. E isso mostra que a gente precisa melhorar a quantidade de prefeitos. Nos Pernambuco só somos apenas quatro prefeitos, só eu e mulher, mas a gente também tem que ter um cuidado de não só olhar a quantidade, mas qualidade. Porque, como bem Rosa disse, nosso Lula, se Deus quiser, será reeleito, estará aí como presidente novamente em 2026. Mas a gente precisa continuar com o legado dele para muitos e muitos anos, porque é o legado dele, é o legado do PT que faz com que todas as classes esquecidas sejam levadas em consideração, sejam vistas e sejam cuidadas. Então, Lívia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje aprendendo muito com vocês e, ao mesmo tempo, acreditando que o futuro melhor, que possibilidades melhores a gente constrói junto. Muito obrigada. Eu queria dar um tempo, agradecer muito a contribuição e também a história inspiradora e que nos anime e nos motiva também. Muito bem-vindo e muito obrigada por partilhar conosco e por inspirar os companheiros e companheiras nessa caminhada toda. Eu queria sair um pouco de São Paulo e Brasília e citar o nosso companheiro, secretário estadual de formação do Piauí, companheiro Gil Cariós, que está aí desde o começo, que vai ser nosso candidato, a vereador também, a Brasília. E também eu quero citar o nosso deputado, o nosso deputado, o nosso deputado está aí? Opa! Opa! O nosso deputado, nosso deputado, o nosso deputado está aí, muito bem-vindo, companheiro, muito obrigada por acompanhar conosco a nossa atividade, por favor, mas também. E eu já quero agora passar para o nosso companheiro Renato Freitas, que vai contribuir, contar um pouco da sua trajetória e do processo que aconteceu e contribuir também com essa mesa. Renato, acho que todos nós acompanhamos, foi eleito vereador, caçado, perseguido injustamente, sabemos, da perseguição jurídica e diástica que aconteceu. Tanto é, que foi injustamente, que foi eleito deputado estadual em 2022 e agora, como já dito aqui, muito bem nos representa na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, quero passar para o companheiro Renato Freitas, que está muito bem-vindo, obrigado, companheiro Renato, que aceita o nosso convite, já vai te dar o nosso convite, então, o nosso deputado é um de nós. Eu sou porque nós somos, os nossos passos bem de longe e aqui, numa mesa hegemonia, economicamente nordestina, eu não posso deixar de observar que esses passos que vêm de longe, na minha família, vieram de lá, ao lado de Serra Talhada, num lugar bem pequenininho, que se chama São José de Princesa, que até pouco tempo não existia, que fazia parte do município de Princesa, de Princesa Isabel. Lá no sertão paraibano, onde não chove e o mato é verde, lá onde as pessoas são fortes, antes de tudo. Lá onde, quando eu visitei, as pessoas disseram para mim que pela primeira vez na vida delas, elas estavam sendo atendidas por médicos. Sabe quem eram esses médicos? Eram cubanos, que vieram de Cuba exercer um papel de humanidade, antes de profissionalismo, de humanidade, que a classe média, branca, ilustrada, letrada, brasileira, se negou, porque vê o povo apenas como uma fonte de exploração, e não como irmãos, como compatriotas. Essas pessoas têm que ser denunciadas e enfrentadas. E essas outras que sobrevivem nos rincões, como foi minha mãe, que saiu da Paraíba, foi tentar a vida em São Paulo, onde eu nasci, e depois foi lá para o sul, onde eu me estabeleci. Rodei a região metropolitana de Curitiba por 20 anos, depois entrei em Curitiba como empacotador de mercado, depois virei vereador de Curitiba e deputado estadual do Paraná. Então, uma trajetória que é quase inexplicável da minha parte, e como eu percebo ela hoje, alguns passos tendo sido dados, e aí olhando para trás, eu percebo que, para nós, o tempo é sempre de urgência. O tempo é relativo, depende de que lado da porta do banheiro você está. Se você está do lado de dentro com um jibi da Mônica, o tempo é um. Mas se você está do lado de fora, batendo na porta, suando, o tempo é outro. Para nós, que estamos sempre com uma senha na mão, olhando um painel viciado, que não nos chama, não nos atende, que não nos ouva, o tempo é de urgência. E um tempo de urgência requer saídas igualmente urgentes e mais, radicais. A nossa, ah não, que o bolsonarismo é radical, que o Mele é radical. Não, não são radicais. Radicais são aqueles que têm a coragem de ir à raiz dos problemas e enfrentar esses problemas em seu nascedor, em sua fonte, que, na maior parte dos casos, é a desigualdade, a miséria, o racismo, as opressões. Eles são extremistas. Têm uma ideia, levam essa ideia ao extremo. Quando precisarem atacar a ciência, para poder atacar a vacina, para poder atacar a educação, para poder atacar aqueles que formulam opiniões e discutem em praça pública as suas opiniões, quando precisam atacar tudo isso as universidades, as escolas, eles fizeram o quê? Levaram ao extremo a ideia e disseram que a Terra era quadrada, que a Ivermectina ia salvar do coronavírus e tantas outras loucuras. São extremistas. Mas o radicalismo a gente tem que preservar, para nós. Porque hoje, eu percebo, na periferia, as pessoas que estão descontentes com tudo. Infelizmente, infelizmente, essas pessoas se inclinam cada vez mais ao pensamento fascista, ao menos no sul do país. E por quê? Por quê? Porque, infelizmente, nós viramos os conservadores. Como assim, Renato? Não viaja? Explico, então. Explico, então. Nós nos levantamos e dizemos, as instituições são necessárias. É preciso cumprir a lei. É preciso fazer a máquina do Estado girar em sua normalidade. E eu te pergunto, normalidade. Para nós, por exemplo, pretos, nesse país, que foi o que mais explorou a mão de obra escrava, o que mais escravizou seres humanos no mundo, que não instituiu nenhuma política de reparação, que não promoveu reforma agrária, que ainda hoje, mesmo com as iniciativas importantes da qual eu sou fruto, as cotas raciais no ensino superior, mas que mesmo com essas políticas, não tem sequer 30% de estudantes negros nas universidades públicas. Se a gente colocar nos cursos de engenharia, direito e medicina, esse número cai drasticamente. sem contar os afroconvenientes e os mal-caráteres brancos que vão lá e falam que são pretos para ter uma vantagem. Ou seja, para nós, esses tempos nunca foram de normalidade. Digo mais, alguém aqui sabe quantas décadas o Brasil está na lista, encabeçando a lista do país mais violento do mundo em números absolutos, em números proporcionais, El Salvador, Honduras, volta e meia muda algum país, mas normalmente a América Central é muitíssima violenta por influência das guerras civis causadas pelo próprio Estados Unidos. Mas em números absolutos, o Brasil ganha há décadas. É um número pandêmico de mortes. Por isso, durante a pandemia, as pessoas acharam normal. As pessoas não se traumatizaram, não queimaram carros, não espantaram, não discutem. Parece que não houve 700, 800 mil mortes. E parece que não existiu. Porque o Brasil já enfrentava uma pandemia, que era a pandemia da violência. na qual os jovens, negros, pobres, moradores de periferia, de grandes centros urbanos, com o ensino fundamental e completo, eram as principais vítimas. Ora, ensino fundamental e completo é um atestado de que o Estado fracassou. Porque diz a Constituição que é obrigação do Estado a educação, sobretudo, para a criança. Como você culpa uma criança por não ter aprendido a ler? é impossível. Mas se esse é um elemento que favorece, depois, a exclusão, a criminalização daquele jovem que se torna adulto, então o Estado é co-responsável. Tem co-culpabilidade. Aquela criança, aquele jovem, é um atestado de que o Estado fracassou. E o que o Estado faz? Joga toda a culpa nele pior. Diz que ele tem que morrer. Ou seja, é um Estado de exceção para nós. Desde sempre. Então, quando nós chegamos e começamos a defender a institucionalidade, a normalidade, a democracia burguesa frágil que nos mata, as pessoas da periferia falam, está estranho. Esse cara está defendendo tudo o que está acontecendo. E desde que eu me entendo por jeito, só acontece coisa errada. Então, vamos para aquele ali que está falando que tudo tem que queimar, tem que renascer tudo de novo. Que nada serve. Porque nada serve. Pergunto, dos poderes, serve o judiciário para nós? Não serve. Ah, mas agora o judiciário nos salvou eventualmente, circunstancialmente? Mais ou menos, mais ou menos. Mas serve? Não serve. Serve o legislativo? Esses abutres que chantageam o presidente para aprovar o projeto de dar comida que tem fome antes de ter que encher o bolso deles? Gafanhotos, devoradores, por onde passam deixam o mal e a destruição? Não serve. O executivo, pela regra, e aqui tem pessoas de todos os estados quase, serve? Não serve. O executivo compra o parlamento e normalmente não para bons propósitos. Os piores. Aquele que comprar para bom propósito vai ser preso. Vai ter mensalão, vai ter esquema, aquele não vai servir. o que vinga é o que compra para manter a política que deixa os coronéis, os empresários e a elite acomodada nas estruturas de poder. Nós, acredito eu, no limite da humildade e a partir da minha interpretação da realidade. Não estou aqui sendo dono da verdade até porque essa é a mentira mais contábil. Mas eu acredito que nós devemos nos portar à altura deste estado de exceção que já existe para nós. E, portanto, a gente precisa saber que a grande maldição que nos atormenta não é uma possível transformação, ruptura, por pior que seja, o nosso problema é como o de Sísifo da lenda grega. O cara ia lá com a pedra e, ah, os deuses ele deu uma encada com os deuses e os deuses falaram, ah, você está pego. A partir de hoje, você vai subir e descer essa montanha muitas vezes. E ele está lá subindo a pedra e caiu. Ele vai, daí sobra, daí vai a vida toda. O nosso problema é esse. o nosso mal, a nossa maldição não é a transformação, é a continuidade, é a acomodação. O poder, as estruturas de poder estão acomodadas sobre as nossas costas. nós temos que ser as candidaturas da ruptura, da radicalidade, dos sonhos impossíveis, das causas perdidas. Nós é que temos que ampliar o horizonte da população para mostrar que uma outra política é possível. enquanto nós, de forma conservadora, amedrontados muitas vezes, e claro, com razão, o bolsonarismo e o fascismo amedrontam, mas enquanto nós não nos colocarmos de forma radical, a direita, como eu vejo em Curitiba, eu venho de Curitiba, a direita vai conseguir concentrar aqueles insatisfeitos que querem uma mudança radical. Hoje, eles querem uma intervenção militar, constitucional, eles. Para você ver, galera, eu estou louca. Mas hoje eles querem isso. Amanhã, por incrível que pareça, amanhã, essas mesmas pessoas podem querer uma reforma agrânia. Ah, não, mas aí você está viajando, porque todas aquelas pessoas que vão rezar para o pneu, que vão na frente de quartel, são todos latifundiais. Será? Eu acho que não. De onde eu venho não é. Ah, tem latifundiais bancando? Tem. Não é pouco. Mas aqueles que estão lá em sua maioria não são. São pessoas pobres, de periferia, alienados pelo pastor, clientes de um patrimonialista coronel que dá a cesta básica pelo voto. Operadores de caixa do velho da Havan. pessoas que nesse momento estão sendo controladas e dominadas, mas que amanhã de acordo com a luta pela hegemonia das ideias, pelos aparelhos, podem estar ao nosso lado e como então Renato faz esse milagre? Porque é justamente isso que a gente quer aqui nesse espaço é saber. Então, para terminar, que eu acho que já bati meu tempo, eu vou falar então o meu testemunho e a minha experiência. Como eu, filho da empregada doméstica, dona Raimunda, mas uma mulher negra, sem herança, sem pai, sem mãe também, porque não conviveu, né, com o núcleo familiar. Eu, filho do meu pai lá, que eu não tive também o convívio, mãe que tirou cadeia, morreu e tudo mais, morador de ocupação. Como que eu? Vou aproveitar esse momento de afeto para anunciar a presença da nossa secretária nacional de formação política do PT e já chamar aqui para frente Maria do Rosário, nossa deputada federal, pré-candidata prefeita lá de Porto Alegre. Venha, venha, sem problema não. Como eu fiz, então, portanto, nós nos organizamos sempre, desde sempre, a partir da cultura hip-hop. mas eram coletivos, grupos, amigos, pessoal da vila, ia para um show de rap, tal, sempre na coletividade, mas não tinha aquela coisa política, escrito senso, muito menos institucional. Em 2013, quando teve aquelas manifestações, em Curitiba foi muito grande, mais de um milhão de pessoas na rua. Então, uma cidade como Curitiba, não deu mais de um milhão, na verdade, é muito, talvez seja, não sei, mas um número incontável de pessoas. E nós também estivemos nas ruas. Ah, mas como assim os precoxos deu golpe? Não, calma aí. A gente esteve nas ruas. E tinha muita gente da periferia que estava com o pai preso, que não tinha família, que não tinha moradia, que não tinha dignidade, que não tinha emprego, e que, de forma legítima, esteve na rua. e nós estivemos na rua também. E em um determinado momento, percebemos, como todos perceberam, que as atléticas de universidade, que uma galera da classe média, não a corrupção pé, que não sei das quantas, o Ministério Público é forte, uma galera totalmente sem noção, assim, né? Meio que foi dominando. Porque são os limites objetivos de consciência da classe média. Cabeça, pensa, onde o pé pisa, eles pisaram apenas no asfalto, no carpê, nos corredores da universidade, nos corredores do poder, nos intercâmbios culturais para os Estados Unidos, e quando eles tiveram que ser protagonistas de uma luta política, foi de acordo com as reivindicações deles. Ok, não se espera, aí é diferente, diz. Ah, não sei se fosse ingênuo. O que nós fizemos foi, opa, então vamos detectar aqui, ó, tem aqui, ó, uns 30, louco, tem aqui um pessoal lá do fundão da região metropolitana, preto, pobre, cheio de revolta, então vem aqui. Ô, pessoal, você viu que aqui a gente perdeu, né? Tem muita gente, os caras, bastante, estão tudo falando umas baboseiras, e aí, o que mais faz? Não, vamos fazer um núcleo periférico, montamos, então, o primeiro lugar nosso coletivo, que surgiu em junho de 2013, por incrível que pareça, por mais que um trajetório que pareça. O que que a gente, depois que a gente montou nosso coletivo, que era o núcleo periférico, o que que a gente vai fazer? A gente vai carregar um cartazinho falando que o Ministério Público tem mais poderes, a gente vai fazer o quê? Fora Dilma? O que que a gente vai fazer? Opa, a gente sabe muito bem qual é a nossa reivindicação. Vamos voltar lá para a nossa própria quebrada, então, e vamos pedir saneamento básico, vamos pedir pavimentação, vamos pedir regularização das moradias ilegais que estão na beira do Rio, que estão em áreas que estão sendo despejadas. Vamos começar assim? Se começar assim, a gente não tem erro. Ah, vamos na toquebrada, lá, meu parceiro, vamos, vamos lá, o bagulho tá louco. Então, chegamos, entregamos um panfletinho lá num domingo, amanhã, num sábado, amanhã, domingo, uma da tarde, lá na frente do colégio, quem quiser discutir as casas e acabar com os despejos que estavam ocorrendo aos poucos, só chegar. Chegamos lá, tínhamos 10, 15 pessoas. Reunimos com as 10, 15, na outra reunião, tínhamos 30, na outra, tínhamos 50, na outra, a gente tava parando a rodovia principal lá do bairro, queimando pneu com cartaz, com crianças, tiazinha com as crianças no colo, a comunidade toda envolvida no processo, nunca mais teve nenhuma remoção naquela vila que é a Vila de Olinda. Opa! Conscientizamos pela luta, a luta é pedagógica, conscientizamos pela luta, formamos uma liderança, a dona Júnior que tá lá, que hoje em dia anda com as próprias pernas e mete marcha. Saímos e fomos pra outras ocupações. O que a gente fez? E o tempo rodou, o tempo rodou. E o que a gente fez hoje? No nosso espaço, hoje a gente tem uma sede. A nossa sede tem, atende pessoas em situação de rua, egressos do sistema carcerário, mulheres que sofreram violência doméstica ou outros tipos de violência e estão em situação de vulnerabilidade, e outras pessoas que estão descabeladas no mundão. Imigrantes, sobretudo o venezuelano, haitiano, tem bastante Curitiba, nós atendemos. A pessoa chega na nossa sede lá, só coisas simples, a pessoa chega na nossa sede, ela é atendida ali pela assistente social, pelo advogado ali pra ver se precisa tirar um documento, pra ver se precisa de algum benefício, de onde é, se tem que voltar pra outro estado, enfim. Daí a pessoa já se encaminha, entra na fila, coloca as roupas ali na lave-seca, ganha um kit higiene, ganha uma muda de roupa, vai lá pagar uma ducha, sai da ducha, toma um café. O café é produzido ali mesmo na nossa padaria comunitária, que graças a Deus hoje já absorve seis pessoas, mão de obra de seis pessoas como cooperativa. Pessoas em situação de rua, que agora já estão gerando renda pra si próprios, e estão pagando uma pensãozinha no centro. E agora, o que a gente tá fazendo? Alugando uma casa gigante no centro, que é uma pensão, e fazendo do nosso próprio esforço, sem política pública, o programa Moradia Primeiro, porque daí a gente paga a pessoa lá na rua pra fazer o pão que o próprio Moradia de Lua come, paga ela, alugamos um espaço, subsidiamos e fazemos a pessoa morar com nós numa república cultural. Daí a pessoa sai dali e vai pra cozinha comunitária na hora do almoço. Vai pra cozinha comunitária. Sai da cozinha comunitária, a gente mostra lá o corte, a costura, a serigrafia. Essa camiseta foi feita no núcleo periférico. Eu sou favela, cego o núcleo periférico. Economia solidária. cooperativa. Arte marcial, formação política, formação de criminologia, aquele que acabou de sair tem um jeito de tornozeleira. Aquelas pessoas que estão em tornozeleira todas fazem curso de criminologia pra compreender os mecanismos de seletividade e discriminação do sistema carcerário que fazem essa ser vítima. E as pessoas deixam deixam de reincidir no crime? Não porque pá! Porque o sistema é podre, é feito pra pessoa reincidir. E as circunstâncias que ela volta e as mesmas que fizeram ela inclusive delinquir. Então é claro que ela vai reincidir. Ela tá voltando pra mim uma miséria. Agora, no nosso projeto as pessoas não reincidem. Sabe por quê? Porque agora elas compreendem que elas são mão de obra barata dentro do sistema carcerário. São vítimas de um sistema, são escravos modernos. E as pessoas se revoltam contra isso, compreendendo isso e se tornam lideranças na luta pela liberdade. Isso nos fortalece. E hoje, o nosso coletivo que começou com umas 30 pessoas, tem mais de 300 pessoas em todo o Brasil. talvez um exemplo de como a gente pode ser radical nas reivindicações, mas também a gente não pode ser um monstro. Como assim? A gente não pode ter língua de gigante perna de anão. A gente não pode falar bastante e caminhar pouco. Aquilo que a gente fala a gente acompanha com as ações. Eu acho que esse é o grande desafio. Mas é possível ser radical nas reivindicações e na formulação política e também ser radical nas ações. Ser radical nas ações é algo muito simples. É levantar quem está caído numa sociedade como a nossa. Infelizmente, a maior parte da população está caída. Então, é um pouco do meu testemunho, da minha experiência, mas foi exatamente assim que um dia a galera do Núcleo Periférico se reuniu e falou lá atrás, para terminar de verdade, a gente era do pessoal. em 2013, 14. E a gente falou, mano, e aí? A gente fica, não fica? Porque o partido ali era meio que feito na universidade e para a universidade. E a galera não era da universidade. Falei, fica, não fica, tá? Porque a gente estava meio agriol. Não, não fica. Não fica, não. Não está legal. Vamos usar, vamos usar com símbolo mesmo, com solzinho, tudo nosso, vamos. Saímos. E foi o coletivo que falou. E aí? Acreditamos no poder institucional? Acreditamos. Então vamos lançar a candidatura. Então vamos lançar a sua, Renato. Demorou? Demorou. Hoje eu me tornei, a partir dessas ações, vereador e também a partir dessas ações me tornei deputado estadual. E como? E como? Cedo? E como? Imagine? Eu falo para a galera em Curitiba, mano, é mais fácil ser presidente do Brasil do que prefeito de Curitiba. Talvez. E como eu me tornei deputado, as pessoas, quando eu me tornei vereador, as pessoas falaram bem assim, esse é um testemunho que talvez seja importante para todo mundo aqui que tem a pretensão, a aspiração legítima necessária nos tempos históricos de se tornar parlamentar. As pessoas, quando eu entrei, falaram, mano, aqui o negócio é o seguinte, você é muito louco, mas aqui não, aqui é todo mundo normal. Então vamos fazer o seguinte, aqui não cabe essa radicalidade toda. Então, mano, a regra do jogo é essa, coloca ela embaixo do braço, você não atravessa do outro, o outro não atravessa a tua, todo mundo se dá bem, todo mundo se acomoda aqui nas estruturas de poder e você vai ser, vai no mínimo manter. E se possível, você vai acender que é a corrida que todo mundo está aqui. Falei, caramba, mano, que loucura. Nada a ver comigo, essas ideias, né? Beleza. No primeiro momento, eu já falei para o pastor que eles eram picareta, que eles eram charlatões, que estavam, falei no tubo, na tribuna lá, né? Que eles estavam receitando Ivermectina, encorajando as pessoas a entrarem em ônibus deslocados, morrer, ser contaminado para fazer moral com o Bolsonaro, fazendo as suas ovelhas, na verdade, se alimentando, né? Das suas ovelhas como lobos, devoradores que eram. E já fui caçado. E depois enfrentei o prefeito Rafael Greca, fui caçado. Depois eu fiz uma manifestação, entrei lá na igreja, que ninguém gostou, ninguém gostou não, a extrema direita não gostou, né? E fui caçado. E daí, virei deputado e agora, como deputado, a galera falou a mesma coisa, cara, aqui não dá. Lá dava porque era coronel de vila, de bairro, de município. Aqui não. Aqui é coronel do estado. É latifundiário. Aqui não dá o teu jeito. Cara, muda o teu jeito, por favor. Se não, você compromete até nós, porque daí a gente tem que estar com você. E depois a gente tem que estar com você. A gente se dispõe demais. Não estabeleça esse parâmetro pra nós, cara. Não se consultar a gente. E eu falo, cara, vocês não de vocês, eu não amei, cada um já era. E o que fiz? Cheguei pro número um. Eu, o último. Não tive pai, não sou herdeiro, tá ligado? Sou o último. Eu tenho carteira registrada, ganhando 136 reais como pacoteiro, lá em 2000, que o salário era isso, não é 136, é 2000, né? E tenho-se de 180, tenho de 140, tenho de 240. Eu sou trabalhador, caramba. O único, talvez, lá da Assembleia de carteira registrada. Com toda respeito a todo mundo, claro, né? Mas sou, eu sou o último. Eu olhei diretamente pro primeiro, aquele que mais privilégio tinha, o homem, branco, velho, milionário, das bochechas rosas, teve coragem de olhar pra mim e falar, você, Renato Freitas, é vitimista. Cara, você tá me chamando de vitimista, caralho? Eu perdi meu pai, mais novo que eu, hoje eu sou mais velho que meu irmão, mais velho que morreu com 24 anos, morei do lado de um córrego, num barraco de madeira com banheiro pra fora, uma miséria insuportável que adoeceu minha mãezinha que teve que ir pra uma clínica psiquiátrica pra um tempo na vida dela, que me criminalizou porque eu fui um jovem infrator, uma criança infrator, e você me diz, você, latifundiário, nem fez a carteira de trabalho até hoje, já tá velho, não fez? E vem falar que eu sou vitimista, eu falei, ô cara, você comprou uma batalha, hein, mano? Do meu lado, mano, tá a verdade, do teu não sei quem tá. E falei, você não é rei. E logo depois, eu li, mais perto dele, eu falei, você é corrupto, porque eu sei. Ah, tudo que eu queria que você falasse, agora você tá caçado, e veio a própria galera do partilho, não, eu passo a risca, você é muito louco, eu tô dizendo, calma, não é assim, ninguém te deu partilha, cara, mas eu não li. Eu sou mau aluno, eu sou evadido, na sexta série, eu abandonei, vou ter depois, vou ter supletivo na postila, você beija, foi mal, é mais forte que eu. Deus tava lá, Deus tava lá, então me lembra, então vai, fecha o olho, cruza os dedos e vai. Não, demorou, o pior já passou, vai me matar, não vai, vai me prender, talvez, o pior já passou, parceiro, então vamos. No meio do caminho, o que que aconteceu? As provas apareceram, e ele, que falou de forma cínica, obrigado por ter dito isso, que é nisso que eu vou te caçar o seu mandato, ele que agradeceu, por ter chamado ele de corrupto, teve que ouvir, novamente, que ele era corrupto, e eu com a prova na mão, e a prova era qual, uma confissão dele mesmo, num convívio macabro com o Ministério Público, em que o Ministério Público pegou o crime de corrupção, fez um acordo de não perseguição penal, ou seja, falou, não vou te denunciar aí, deu um sigilo absoluto pro processo, colocou na gaveta, e o cara continuou sendo presidente da Assembleia, e hoje, a corrua dele, eu tô vendo em câmera lenta, tá caindo, tá caindo, por quê? Porque eu fui radical, porque eu fui a raiz do problema, e ele, era a raiz do problema, porque ele é o maior representante do poder, a gente não pode se amedrontar, esse é um pouco do meu testemunho, se eu cheguei, foi porque eu ousei, e se eu ousei, é porque tinha gente atrás, querendo que houvesse, essa ousadia, e gente à frente, também, nós somos, no coletivo a gente é forte, que 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 a gente é forte, Eu tô toda arrepiada Que potência, hein, gente? Eu não sei se vocês repararam, mas eu achei ele bem leninista, viu? Em duas perspectivas Primeira perspectiva De que um verdadeiro líder Ele forma outros líderes E algo que a nossa nova primavera Da Escola Nacional de Formação Política do PT Convida todo mundo a refletir É que uma prática revolucionária Ela requer um pensamento revolucionário E que o pensamento revolucionário requer a prática Nesse trocadilho tão paulo freiriano Tão leninista Do nosso pensamento ontológico De uma forma tão simples, tão visceral Muito obrigada, Renato Por sua parceria com a gente Com a formação A gente agradece demais Ele fez um... O pessoal do gabinete também quero que eu apurtei o povo O povo dele e o povo do Edinho Jesus Acho que eu não serei muito bem-vinda mais em Araraquara, não Porque a gente sabia que esse mosaico Colorido e diverso seria tão lindo O povo da equipe de Rosa e de Márcia também Agradecer a toda a companheirada Que ajudam esses líderes a brilhar Palmas para eles Já quero agradecer também toda a nossa equipe A companheira Carmen Que veio trazer um cafezinho gostoso aqui para a gente Quem quiser ser desorganizada para socializar As nossas meninas do pedagógico O Rafa, Henrique O pessoal que está no som Sem vocês isso não aconteceria Muito, muito obrigada Palmas para os nossos trabalhadores Saudar a companheira Claudinha Do curso lá do PT do Pará Ontem o pessoal estava... Vamos sair lá Curso de dirigentes do PT do Pará Vai ser uma coisa linda Viva o TACACA, minha gente Espera aí, que é isso? Essa região tão importante A companheira Lise Que foi nossa secretária de mulheres Dirigenta do PT do Goiás Do Rio de Janeiro Palma para a mulherada, minha gente Nosso deputado federal Elton Welter Obrigada por sua presença, querido Companheiro Vini Castelo Nosso vereador lá de Olinda Gente, é sério Acompanhe o trabalho desse menino Ele é muito bom Ele é maravilhoso Companheiro Carlinhos Nosso dirigente também lá do PT de Olinda Olinda e Pernambuco aqui Marcando forte Lembrando a todo mundo Que hoje Na solenidade de mais tarde Não trazer garrafa cheia Não trazer materiais Que possam ser fixados Pela segurança A gente vai ter que evacuar o prédio Impreterivelmente Às três horas da tarde Por orientação da PF Que a nossa festa vai ser linda E Luiz Inácio Lula da Silva Vai vir pra cá Brindar Essas estrelas maravilhosas do PT E por falar em estrelas maravilhosas do PT Tem uma Uma citação De Bachelet O presidente do PT de Ituparitama Josivan Mulher, meu povo Que tá aqui Eu vou fazer o quê? Se meu povo veio O pessoal do secretário de organização Jonas Melo E o pré-candidato a prefeito Ivaí Cavalcante Ivaí Força pra Ivaí Minha gente O Cabo vai ser prefeito Isso não é verdade A gente já citou Pará Paraíba Companheiro Traz candidato Campo Morão Paraná Mato Grosso Minha amiga Maravilhosa Vereador Vereador de Minas Gerais Não, vamos citar direito Minha gente Peço a Flavinha Por favor Não, é sério O povo Tudo capa aqui Tudo parlamentar Tudo maravilhoso Se tá o povo direito Tu pega Flavinha O nome do povo Deputada de Anitta Garibaldi Maravilhosa Larissa Gaspar Palmas pra Larissa Gente Eu tô sem óculos Eu tô tentando ficar só E ela fez mesmo Já tá tão bonita No Ceará Maravilhosa Que a gente vai ter Prefeita também No Rio Grande do Norte Viu minha gente Em Natal Nosso vereador do Pará Muito obrigada Por sua presença O pessoal do Amazonas Vereadora de Sinop Professora Graciele Muito obrigada Muito obrigada Vamos eleger Natália Bonavides Nossa prefeita de Natal Jornalista Maio Do conteúdo L de Lula Gente Gente Falar dessa luta A conferência A conferência A conferência mulher Vai ter um bocado de mesa De meio ambiente De mulheres Todos os temas Mas a gente precisa Mas a gente precisa ter um instrumental Nós mulheres na política Que é quando uma mulher Entra na política Muda a vida daquela mulher Muda tudo Pra gente estar aqui Qual o preço privado Qual o preço Que a gente paga Nas nossas vidas Mas quando várias mulheres Entram na política Muda a política Exemplo de garra De força De luta contra a ditadura Cívico-militar Quero chamar com muito carinho Com muita honra Essa minha líder Maravilhosa Companheira Baloarte Das lutas feministas No Brasil Companheira Leonora Menecucci Meu amor Bem Eu estou olhando aqui São Mendia E Cadu Eu tenho que esperar As filas das fotos Andarem Continua 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 Não porque senão Fica muito É ruim falar Companheira Companheira Vamos Vamos acompanhar Ele tinha a fala Depois E não tem muita gente Pra falar Depois Respeita Eu quero Implementar Todas E todos E todos E dizer Senta Senta Do Renato Eu fiquei pensando Aqui E Conversei Com o Xixei Com a Maria Do Guzari Sabe Adinho O que eu ia falar Não é verdade E eu falo De um lugar Que poucas Aqui Poucos Têm Que é o lugar De ter sido Três anos Presa Na ditadura Civil Militar E Com uma filha De um ano E dez meses E esta Este lugar Não me faz Melhor Do que Ninguém Ele O que me faz É ter Primeiro Sobrevivido As torturas E Resistindo Para contar Pra geração De vocês O que aconteceu Que a luta Pela democracia Ratical Não começa Agora Ela começou Contra a ditadura Ela teve A sua força Maior Contra a ditadura Civil Militar No Brasil Éramos Mulheres De vinte Vinte e dois Anos Dezoito Anos Homens Também De dezoito De vinte De vinte e dois Hoje Por exemplo Eu estou muito Serviço Porque A vara De Curitiba Absorveu O companheiro Zé de Seu Que tem o mesmo lugar Nessa luta Toda Que eu Nós éramos companheiros Na época Da ditadura Civil E o que Que a minha Fala Tem de importância E por que Que eu aceitei Porque Ela faz A ponte De uma Primeiro Ela faz a ponte Com várias Relatórias E ela faz a ponte Com a história Contada Aqui Por você Da repressão Que vocês E a história Tem que ser contada Por que Que ainda Existe Resquícios Violentíssimos Da ditadura Superior No nosso país Porque houve Uma anistia Ampla Geral E restrita Que significa Para os torturados E para os torturadores Então Carlos Alberto Brilhante O pavor Da Dilma Me torturou Na frente Da minha filha De um ano E dez meses Então Não ter Punido Os torturadores Como fizeram A Argentina O Uruguai O Chile Provoca Esse resquício Da violência Bárbara Que existe Na nossa sociedade Maria do Cidade E barra pesada Cumpra os jovens Negros Do nosso país Que é essa história Que o Renato Então A história Da anistia Ampla Geral E restrita Ela tem que ser Contada Ela tem que ser Contada Recontada Porque senão Essa juventude Como você Vivi Querida Passa Vai passando Sem saber A real História Do país Por que Que existe Nas cadeias Brasileiras Eu queria Estar Na mesa Ali ao lado Da segurança Como a que O Genuíno Está dando Depoimento Por que Que existe Nas cadeias Brasileiras Hoje Tortura Porque não houve A punição Dos torturadores Da luta Contra A ditadura Civil e militar Gente Nós fomos igualados Veja Torturados E torturadores Igualados Da mesma Maneira Isso Isso Para nós Que fomos Da geração De 68 Que foi Torturada Que ousou Falar a verdade Para a ditadura É É lamentável Para nós Isso É triste Mas não Nos remove De continuarmos Na luta Na mesma época Que o Edinho Da mulher Da primeira E única mulher Presidenta Eleita E reeleita Do nosso país Que é a Presidenta Dilma E Viva Dilma Viva E nós duas Vivemos E sofremos Dois golpes O golpe De 64 Aliás Três O golpe Do ato institucional Número 5 Em 68 E o golpe Que nós tivemos Do lado De Davi Da praça Nós tivemos O golpe De 16 Eu chego De golpe Já deu Mas É fundamental Que esta conferência Se discuta O que Significa Uma cidade Onde Mulheres E homens E a população LGBT As mulheres Brancas As mulheres Negras Os homens Brancos Os homens Negros Tenham Condições De viver Do bem viver Isso é fundamental Eu sou testemunho Aqui De duas cidades Que conseguiram São Carlos Na prefeitura Do Nico E Araraquara Do Etim Estimulho ocular Ocular E sei muito bem Da luta Que a nossa Companheira Regina Fez Como vice-governadora Do Piauí Como governadora Como secretária De assistência social Agora está fazendo Lá E a nossa geração Está beirando os 80 E a radicalização Da democracia É fundamental Para isso Não é qualquer Democracia Nós queremos A democracia Radicalizada Numa palavra Que é fundamental Acesso Acesso a todos Os 70 Porque quando Não se tem acesso Não se tem democracia Quando o acesso É negado A todas as áreas Nós vimos ontem Na Assembleia Legislativa De São Paulo Aquela companheira Vívia Que foi espancada E presa Ela teve o pai E a mãe mortos Na ditadura Foi espancada Pela polícia Do governador Fascista Bolsonarista O taxismo Que de São Paulo Não conhecia Nenhum Onde ele ia votar Mas foi eleito Por causa de que? Não é só Por causa Bolsonarista É por causa do bolsonarista Que o Edinho Explica muito bem O que significa Essa ideologia Bolsonarista Entranhada na população E basicamente do interior Onde o interior desse país Onde quando nós estávamos no NEP Você Eu Eu O Edinho Quanto que nós Quanto que nós batalhamos Para entender E compreender A população do interior De São Paulo Na eleição E se nós ficarmos Só nas capitães Você é prefeita De interior Você sabe muito bem Mas é do nordeste Eu morei 12 anos E já fez É diferente No interior do sul Sudeste Centro-oeste É outra coisa Nós precisamos Trabalhar A nossa narrativa A partir dessa realidade Uma realidade Eu vou fazer um paralelo E aí termos A igreja católica Fecha as portas Os evangélicos Abrem as portas E os evangélicos E a igreja católica E nós Temos que abrir A nossa narrativa Nós temos que falir Onde o povo está E falar aquilo Que o povo quer Não é quer ouvi-lo Ele quer Vocês como prefeito Sabem muito melhor Do que eu Porque eu nunca fui prefeito E não é Eu li o livro do Edir Que ele lançou Outro dia Com a fila Na livraria O Dura Que estava assim Merecido Estava maravilhoso Eu li o livro dele Telefonei para ele E o livro dele Ele fala Que vai falar Quando existe Uma pandemia Mas ele fala Muito mais Do que A gente É O livro do Edir Desculpa Eu vou fazer propaganda dele É Merecido É um livro Que é A realidade A realidade Da mudança Da narrativa A realidade Da mudança Cultural Que o PT Precisa fazer Para chegar Aonde o povo está E fazer Pelo povo Aquela Aquela Palavrinha Mágica Do acesso Então Eu termino Dizendo É Eu acho Maravilhoso Ter Resistido E sobrevivido Para poder contar A história E tentar Pelo menos Fazer uma Ponte História E essa ponte É fundamental Vamos construir A nossa narrativa E reconstruir A nossa narrativa A partir De vocês Que foram De vocês De vocês Que conhecem A realidade Vocês Que foram Ver Que conhecem E se não Nós ficamos Falando Do alto Do pedestal Por que o Luiz O Luiz Inácio Lula É o Lula Porque ele não Só fala Aquilo que o povo Quer ouvir Mas aquilo que o povo Quer que faça Vamos mudar Vamos mudar o verbo De ouvir Para fazer Eu acho Que a narrativa Fica muito mais Concreta E mais real Muito Muito Então Muito Muito Obrigada De todos E todas E todos Estarem aqui Porque Eu e a minha geração Eu e a Dilma Eu Cheguei na cadeia E a Dilma já estava Um ano Cheguei Como se eu tivesse Batido na porta Eu fui levada Ela já estava Um ano lá E ela saiu Eu fiquei mais um ano Então Mas é por causa De temporalidade Mesmo Assim Mas Na verdade O que me preocupa Hoje Fundamentalmente E o que me segura Na luta É Uma vida melhor Para todas as pessoas E principalmente Para as mulheres Porque quem mais Sofreu na pandemia Foram as mulheres Pretas Nesse caso Porque as patroas Não pagavam Tax Para elas Irem trabalhar Existia o que ela fosse De transporte público Quando abriu O transporte público E termino E termino Contando o caso Daquele casal Que chegou da Itália No Rio de Janeiro E Chegou com Covid Contaminou a diarista Ou seja Mas Mas Então As mulheres As mulheres brasileiras Independe de idade Mas não Independe da Eu como uma mulher Branca De olho azul Tenho muito mais Acesso Do que as mulheres Pretas Nesse bairro E é esse acesso Que eu acho Que eu sempre Desconstruir E fazer Todas Cheg Então Um beijo Muito grande No coração De todas As pessoas Obrigada Muito obrigada Muito inspirador E a gente sempre Aprende muito contigo Aproveitar Para anunciar Algumas presenças Aqui A presença Do nosso Pré-candidato A prefeito De Divinópolis Lá de Minas Gerais Companheiro André Amorim Companheiro Companheiro Antônio De Caetano Presidente do PT Lá de Campo Mourão Bem-vindo O jornalista Mário Milani Criador do L de Lua É isso? Faz o L aí Quem faz o L? Uhul Isso aí Bom Quero saudar Aqui o companheiro Carlos Martins Vereador de Santarém Terra Que vai eleger A companheira Marta do Carmo Prefeita Uma salva de palmas Muito bem Saudar também Saudar o companheiro Daniel De Caçapá Com a presidente Do PT Somos muito bem Saudar a companheira Shirley Presidenta do PT De Vinheta Interior de São Paulo Ah, muito bom Da nossa Marta Campinas Que agora já Obrigada Presidente Do Conselho Nacional De Saúde Muito bem Obrigada Presidente Do Conselho Principal de Saúde Nacional De Saúde Saudar a presença Do nosso Co-secretário Nacional De Combate ao Racismo Companheiro Mártios Companheiro Gilmar Vereador De Petrolina Eu sei que está todo mundo Um pouquinho aconeado Tem reunião do Diretório Nacional Edinho tinha um despacho lá Com o Haddad E teve que sair Então vamos Talvez até fechar a porta Para a gente dar uma concentrada E a gente fazer um Fechar em grande estilo Gente A gente A gente Ouviu A nossa querida Eleonora Beneculti E eu queria que Fazer uma homenagem Uma fé-menagem Que a Eleonora já me ensinou Que não é só homenagem A gente tem que fazer fé-menagens A essa mulher Tão aguerrida Que tem uma vida inteira De dedicação De luta De compromisso Ideológico Ela Fala Nossa direção da escola Formada por mim Por Thaís Por Oswaldi E a gente vê O quanto ela se desdobra Para ser a nossa Secretária Nacional De Formação Política Do PT Para estar no parlamento Para estar em Porto Alegre Para estar na luta Da formação Para estar na defesa De Paulo Freire Para estar na defesa De uma praxis De uma prática Nova De afeto E competência Eu estou com o coração doído Porque já já A gente vai ter que Deixar ela partir Porque Não para a reunião Do DN só Mas sobretudo Porque ela será A próxima prefeita De Porto Alegre Com a Eleonora Maria do Rosário Companheiras e companheiros Querida Vivi Obrigada pelas palavras Um abraço A Thaís E ao Oswaldir E a toda a direção Da escola E trabalhadores E trabalhadoras Da educação Do PT Eu na verdade Aqui Eu vou passar Para a Vivi Vai ler depois Tantas presenças Importantes Que estão aqui Com a gente Quero cumprimentar Todo mundo Todas as companheiras E companheiros Aqui E dizer para vocês Que realmente Eu vou para o diretor nacional Que vai começar a se pedir Para preparar O momento da noite Mas eu quero só Sobre diferentes momentos Não se separam Então cada um e cada uma Que aqui está Tereza Tem a tarefa pedagógica De fazer a transformação Todo dia na vida política Deste país Olhe Olhe Olhemos para nós mesmos Para nós mesmos Aqui A diversidade de jeitos Que nós somos As cores O cabelo Nós temos muitas formas De existência aqui A orientação sexual A identidade de gênero Nós temos sotaques Os mais diversos E todos lindos Nós temos culturas diversas De brasilidade aqui Mulheres Homens Toda essa diversidade Mas há algo Que nós não podemos Deixar de identificar Que nos uniu Como partido Dos trabalhadores E trabalhadoras E que faz cada um E cada uma Que está aqui Ser parte De um partido Movimento De um partido Que é luta De um partido Que não pode De se acomodar Se continuar carregando A força do povo Pela transformação Nós somos Classe Trabalhadora Nós somos O peão de fábrica O jovem Que fez a carteira De trabalho Muito cedo O cara que mora Na periferia A menina Que luta Para estudar E trabalhar E sai por aí E ainda tem que cuidar Dos irmãos mais novos Nós somos Uma geração Que se soma As demais Com caráter Transformador E esta identidade De PT Só acontece A gente acredita De nisso Thaís Vivian Oswaldir Companheiras Educadoras Educadores Só acontece Se a gente Juntar A luta Política Com a educação Política Porque partido É para ser Educador E educando Também Aprendendo Isso me encantou Quando eu ouvi Renato dizer Da escolha Que fizeram Não porque Vinha de uma outra Organização de esquerda Porque todas São nossas irmãs Como organização De esquerda E nós queremos Que todas E fortaleçam Todas as organizações De esquerda E partidos De esquerda Do Brasil Mas aqui no PT Tem democracia Interna E tem luta Política Para a gente corrigir Os caminhos Com a crítica E com a autocrítica Internamente Porque ninguém No PT É dono Da verdade Ou dona Desde o presidente Lula Até o mais jovem Filhado Nós somos Militantes Da causa socialista E transformadora Isso tem que ser Um partido Horizontal Com caráter Dirigente Cumprindo a sua Missão histórica Mas nunca arrogante Diante do povo E por isso Sabendo Que há espaço Para a sua crítica Para a crítica Que vem da quebrada Para a fala Do hip hop Para a fala Do interior Há espaço Para todo mundo Neste partido Construir a transformação Se fizermos partido E fizermos educação política Como a escola nacional De formação Inspirada no Paulo Freire Propõe E é por isso Que a companheira Que vai falar agora Essa companheira Nos inspira E muito Essa mulher Logostina Que foi Governadora Do Piauí Que foi Que foi Senadora Da República Que é Secretária De Estado Do Governo Do Piauí E que é Uma lutadora De toda uma vida A companheira Regina Teve um momento Renato Companheiros e companheiras Eu vou lembrar disso Porque eu me lembro Para citar Como eles querem Dizer que nós Não combinamos Com o poder Como parece Que a nossa pele Eu sou uma mulher Branca Mas eu tenho que romper Com essa minha Branquitude Todo dia Para saber Que este país Diverso Precisa ser Antirracista E é este lugar Do PT Antirracista Que nós Ocupamos Mas essa mulher Aqui Senadora Da República Vocês lembram Daquele sujeito Isógeno E autoritário A dizer Que Regina A nossa Regina A nossa lutadora Parecia mais Com a tia Do cafezinho Eu lembro dele Mas eu lembro Principalmente Da resposta De Regina Sim Nós somos as mulheres E somos também As tias do cafezinho Nós somos as mulheres Que organizamos Esse dia Assim Nós somos as mulheres Nós temos Curbados Nós temos Curbados E é inspirado E cada um Cada uma Que a gente Se sente parte E inspirado Bom dia Bom dia a todas Todos e todes Eu não estava Nesse espírito Porque eu vim Que inventou Porque eu vim Porque eu vim Para assistir As palestras Com esse grupo Porque eu fiquei Impressionada Eu fiquei Aliviada Que ainda tem no PT Quem fala O trabalho de base Foi essa frase Foi essa inspiração Que me trouxe Foi muito bonito Minha trigo Do Piauí Também está aqui Rastraga 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 O Brasileiro Bastido A minha filha Que é Luta Após a moradia Tem o Subdincalista Que eu esqueci o nome E o Gil Cairós Que está ali Que é meu cuidador Que eu estou Em dólar Então eu preciso Me ajuda Carrega Minha mala Faz as coisas Eu sou meu cuidador Então gente Eu vou ver bem rápido Porque eu sei Eu estava no script Então eu extrapolou muito Complementar todos E todos E todos E dizer que Em nome de duas gerações Com o perdão de vocês Mas da Eleonora Da Eleonora Então Renatinho Eu te chamo Renatinho Não sei porquê Mas eu te assisto De sim Eu te chamo Renatinho Porque tu tem uma carinha De anjo Se vê Então Eu disse que Que a gente Precisa Se lembrar Dessa palavra Porque eu sou fruto Disso aí Eu sou fruto Do trabalho de base Da igreja católica Que me pegou Que me descobriu Menina ainda Lendo epístola Na missa E aí Eles acharam Essa menina Tem jeito Me levaram logo Para a catequese E depois Para a pastorada De juventude Então eu sou Oriunda Da pastorada De juventude E infelizmente A igreja Não está mais fazendo isso Está fazendo muito pouco Mas a gente Devia ter dado Essa vocação Da igreja E fazer esse trabalho Então Eu acho que a gente Está se acostumando Muito a falar De nós Para nós Quer dizer Ter as conferências Os encontros A gente vê Essas mesmas caras Das pessoas A gente precisa Estar lá Para orar O dia desse Eu fui numa plenária De LGBT De 60 pessoas Mais ou menos Mas eu conhecia Todas as caras Eu sabia Que aquelas pessoas Já tem um conteúdo Incrustado Aqui Já sabe tudo Eu disse Pessoal E se a gente Se cada um Aqui tivesse Num bair Falando com cinco Pessoas Olha o coletivo Que a gente Até 300 Então a gente Está falando muito A gente precisa Se policiais Falar para fora Falar para o povo Os nossos meninos Do partido E aí pode ser Que alguém não goste Que eu vou dizer Mas estão entrando Muito Pelos gabinetes Não estão entrando No partido Estão entrando No gabinete Porque o âmbito E tal Não estão entrando Para ser militante Do partido Estão entrando Para ser militante Do parlamentar E ele é militante Desse parlamentar E ele tem que seguir Esse parlamentar É cabo eleitoral Não é militante É cabo eleitoral Do deputado Do deputado É cabo eleitoral E aí Ele faz O que o deputado diz Então o deputado diz Não vai naquela Comunidade dele Não que ali Eu não tenho voto não Ninguém botou em mim Vai naquela ali Que é o meu público É o meu reduto É o meu lugar Em vez de ser o contrário Vai lá Porque eu não tive voto Quem sabe No próximo eu tenho Então Eu acho que o Renato Você É mil Não é dez É mil Eu acho que você Tem que andar Esse país menino Arranja um tempo Para andar esse país Eu quero te levar Então você fala isso Você fala nova Para a gente Que não é nova Porque a gente Veio dela Mas você está fazendo Aquilo que era Para a gente estar fazendo Ainda hoje Mas que a gente Se afastou muito Precisamos voltar Para levar em conta O trabalho de base Porque eu nem sabia Que alguém estava usado Essa expressão Mas o trabalho com o povo Eu gosto de ler isso Eu sou uma pessoa Forjada na comunidade Com dez anos Eu já sabia O que era a reforma agrária Porque eu tinha Na vida das camponesas Então ele não tinha Com quem discutir Discutia comigo Me dava os conflitos Para ler E aí a gente conversava Se eu gosto muito Então eu venho De menina Quebradeira de coco Repetindo o destino da mãe Que a mãe era Quebradeira de coco Então que eu morava na roça Casa de palha Teto e parede Tudo de palha E eu cheguei aqui Com um pouco de sorte Um pouco de esperteza Um pouco de desbraio do estilo E encontrei O Partido dos Trabalhadores E aí foi que eu desgastei Eu desgastei Eu desgastei Sair da pastorada Porque eu desgastei Se criando A CUT Se criando E eu participei Da formação dos dois Então Isso me ajudou A superar A chegar Eu acho que é isso Eu sirvo como um exemplo Se a Regina chegou Quebradeira de coco Pais analfabetos E morando na zona rural Casa de palha E chegou Isso é uma inspiração Para outras meninas Eu vou chegar também Agora Tem um caminho a seguir Esse caminho Que a gente tem que ensinar Caminho que o Renato Está dizendo ali Renato Esse menino vai chegar Mais ainda É preciso que a gente Que a gente faça isso Gente É pé na comunidade Eu fui governadora Mas eu detestava Solenidade Então eu ia na solenidade Porque eu era obrigada Algumas eu tinha Obrigada aí Mas eu fazia elas bem ligeiras Assim E eu ganhava comunidade Eu chegava na cidade Eu ia visitar o padre O bispo A prefeita Os variadores E eu ganhava Para as comunidades E visitava Dez comunidades Quilombola no dia Então é essa raiz Que a gente precisa ter Com o povo Então eu sei Que eu tenho raiz Com o Piauí Pode ser que na elite Tenha gostado Do meu governo Mas o povo gostou O povo gostou O projeto Era para o povo Então Vamos fazer isso gente Vamos voltar Ser o PP Amigo Acaba com a rivalidade Porque fica aquela estrada Do gabinete Do deputado sul Brigando com o gabinete Do deputado Do mesmo partido Eu não cumprindo isso Eu não aceito isso A gente precisa Voltar Ser companheira A palavra companheira Tem que voltar Ser ele Para ler Para nós De verdade Porque é para a gente Não ter De sabor De viver O que a Laura viveu Vocês não tem O de sabor Eu também fui Em 68 Eu já tinha meus 18 anos Já era militante Então Que a Laura viveu O que a Dilma Diz numa frase Muito Acho que essa palavra Foi ela que vendeu Viver a dor O indizível Da tortura Essa palavra É muito Para o senhor Então Vamos lembrar disso Vamos levar Dos que sofreram Mais por nós E vamos Dar a nossa parte Digo sempre Que eu já estou Saindo Eu estou precisando De substitutos Eu fiquei um pouco Afastada Esse tempo todo Porque é uma doença Mas estou aqui De novo Querendo ainda Fazer muita coisa Quero mais partículas Do nosso país Porque a gente Foi assim Eu cheguei aqui Procurando um lugar Que fosse discutir A pesquisa Porque eu fiquei Inquieta com aquela pesquisa De ontem Mas não sei quem está discutindo Mas agora vai discutir Então Porque É inquietante Nós não estamos Com a bola no pé Gente Tem um grupo aí Se preparando Para alguma coisa ruim E enfraquecendo a gente Que eles fazem As coisas ruins Então a gente Um ano de governo Não era para estar Com esses índices aí não Até por conta Do muito que a gente já fez Mas tem gente Muito ruim aí Preparando algo ruim Para nós Vamos nos defender Muito obrigada Que potência né gente Nossa Você não quer falar Se está aqui O companheiro Daniel O presidente do PT Itumbiara Do Goiás Palmas para ele gente Mariana Oliveira Presidente do PT De Jacobina Na Bahia Nossa pré-candidata Prefeita Miriam Panzi O vereador Ele está com Aratinga de São Paulo Francisuela Farias Vereadora Do Maranhão Balsas 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 Cidade de Balsas Importante Daniel Vereador de Caldas Do Sul De Minas Gerais Marcelo Vice-presidente Do PT De Acari Candidato A prefeito De Acari No Rio Grande do Norte Miguel Candidato A prefeito De Pitanga No Paraná Guijal Guijal Gente Isso aqui é quase uma mística Candidato a variador Muita gente Maravilhosa 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 Regina Muito obrigada Faz 20 anos Que eu apoquento ela Desde a época Da Uni Quando não tinha dinheiro Daniel Estou de novo De novo Isso que a gente tem Cuidado Companheira Nazaré Lá do PT Do Pará Obrigada Por estar aqui Uma parceira Da formação Que a gente está Emprestando Para o governo Renatinho Quando Quando eu vi Quando eu vi Ela te chamando Para ir para o Piauí Eu disse Pronto Vai ficar mais um Apaixonado Pelo Piauí Porque desde a Uni Que ela me levava Para o Piauí E hoje Não tem como ser diferente Porque A essência Nordestina Do carinho Do afeto É a essência Da política Né Parlamentares Nordestinos Lendas Maravilhosas E por falar Em parlamentar Nordestina Aguerrida Maravilhosa Eu quero chamar Essa educadora Que para nós De Pernambuco Tem um símbolo Muito especial Né Pedro Essa mulher Que é exemplo Para a nossa luta A nossa primeira Senadora Mulher Do Estado De Pernambuco Companheira Tereza Leitão Bom dia Na finalidade Estou a dar Boa tarde Depois do almoço Bom dia Doce Agradeço Nem que estava Pautada Mas não queria Deixar de vir Nessa vez Pelo significado Que ela tem O significado Que ela tem Então começo Cumprimentar Tudo Da coordenação E da fundação Acompanhada Minhas queridas Minhas queridas companheiras Prateadas Prateadas Que nos inspiram Que nos dão força Que nos revigoram Estava dizendo a Regina Mudou pouco O Senado E a honra De estar ali O lugar onde esteve você Onde esteve Fim de Vida Vida da Silva Onde esteve Gleice Hoffman Onde teve tanta gente Do PT Para mim É uma responsabilidade Muito grande Mudou muito pouco Eu fiz uma intervenção Célia Da CAI Que é a Comissão De Assuntos Econômicos E aí um senador Virou-se para mim E disse assim Menina Você entende De Economia E eu pensava Que você só entendia De Educação Né? Uma forma De rebaixar Como se entender De Educação Fosse pouca coisa Desse país Que a gente vive De analfabetos De excluídos De briga constante De disputa Foram uma das políticas Mais importantes Ideológicas Que a gente tem Quando a escola escolheu Botávolo Freire Como inspirador Da nossa organização Para nós educadores E educadoras Foi muito positivo Porque este governo Do Inelegível Tentou retirar O título de patrúm Da Educação Então amanhã Nós teremos A mesa de educação Que irá na sala 5 De 16 às 18 E vamos debater Muita coisa boa Com o MEC Assim eu espero Vai rapidinho Bem rapidinho Bem rapidinho Bíblia Como o Bíblia disse Vou falar três coisas Só da minha campanha Eu fui a primeira Eleita E em uma campanha Que Lula Tinha dois palestros O nosso Era o candidato A governador Era Danilo Cabral Foi Danilo Cabral Hoje superintendente Da Sudene E o de Marília Que saiu do PT Da ser candidata Pelo Solidariedade Identificada demais Com Lula O senador De Bolsonaro Tinha um palanque Pequeno Da que eu se foco E o senador De Marília Que hoje é ministro Da agricultura Que pesca Que pesca Que pesca Edinho foi uma das pessoas Com quem eu convencei Na minha pré-campanha Como o PT Vai se consolidar Em um palanque deste A partir da candidatura Do PT De uma senadora O PT O Estado de Pernambuco Tem tradição O governador Puxar o senador E eu achava Que Marília Como governadora Sempre à frente Das pesquisas Puxaria André de Paula Foi o primeiro Trago que a gente viu Eu fui a segunda Senadora Eleita Na história De Pernambuco Por fora do governador O outro foi Carlos Wilson Saudosa memória Inclusive Correu o senador Do PT E se elegeu Em 94 Quase 20 anos Depois Eu me elegi E o meu governador Governador Da nossa chapa Não se elegeu O que levou Um jornalista Também Bem Preconceitoso A dizer PSB está fora O PSB morreu O que salvou A chapa do PSB Foi a eleição Da senadora Uma professora Pobre Mas competente Por que o mais? Por que ele não disse Pobre e competente? Pobre Mas competente Como se fosse Uma coisa É Expludente De ser pobre E todo professor Vinha que ele é pobre Não é de uma novidade Sem a política Do piso ser implantada Não é de uma novidade Então a primeira coisa Que eu fiz Foi me desvencilhar Do palanque Do outro palanque Do PT Que apoiava Lula Não do outro palanque Do PT Mas do palanque Que apoiava Lula Porque Lula Não apoiava esse palanque Lula apoiava Nosso palanque Tiramos Andrade Senna Porque ele era deputado federal Votou no golpe Assim como o nosso candidato Também votou Só que o nosso candidato Depois não votou Em nada De Bolsonaro E Andrade Paula Votou em tudo De Bolsonaro Aí a gente fez Um tituzinho Bem simplesinho Trinta segundos De guia eleitoral Ele faz o L Mas é só H Ele faz o L Com outra simpatia Mas é só H Então Marília Não conseguiu Puxar O senador dela Ele é partido da base O BSD Portanto Está no governo Outro desafio Segundo desafio A minha origem É sindical Eu fui presidente Fundadora Do meu sindicato Que é o Sindicato De Trabalhadores De Educação De Pernambuco Fui dirigente nacional Da CETE Mas não era Filiada ao PT Muita gente pensava Ainda em Pernambuco Tem gente Que me aborda assim Você que foi Fundadora do PT Eu me filiei Em 2000 Porque a luta sindical Ela me preenchia Totalmente Em tempo Espaço Perspectiva Projeto A Liceia Que foi minha assessora Primeiro mandado Sabe disso E foi o movimento Organizativo Dos professores E trabalhadores De Educação Que me criou Em uma proposta Diferente Reivindicar salários Reivindicar condições De trabalho Reivindicar plano De cargos Sim Mas não só Inserir a educação Na vida dos estudantes Da comunidade escolar Dos pais E o nosso sindicato Fez isso Para além da estrutura Governamental Com conferências Com debates Com reformulação De lei Do conselho escolar Para que a gente Um dia Sentasse no Conselho Estadual De Educação E sentamos Eu fui a primeira Uma pauta De greve A lei Não permitia Que a gente sentasse Todos os cargos Eram indicados Metade Metade da sociedade Metade do governo Entre a sociedade Está lá Representação Do sindicato De trabalhadores De educação Com uma forma Que a gente vai De interferir De intervir Na organização E na formulação Da política Educacional Segunda parte Era mostrar isso E muita gente Dizia assim Tereza Eu nunca vou Tendo Para ver Deputada Porque o meu Prefeito Tinha outra candidata Porque o meu Partido Tinha outra candidata Que bom que agora Eu vou poder votar Em governador Então a gente Cunhou A expressão Professora Porque era mais Do que Trabalhadora Em educação Ela é Absorvida Pelo imaginário É muito mais A gente tem Merendeira A gente tem Porteiro A gente tem Assistente educacional A gente tem Um monte De trabalhadores Em educação E os sindicatos Assim se denominam Mas a professora É mais Pegada Aí eu comecei a dizer Vai ter professora No Senado Vai ter professora No Senado E tem professora No Senado Na nossa Perpetiva E para terminar Para a gente fazer Isso eu comecei Até na pré-campanha Também Para a gente fazer A diferença Com o Bolsonaro A minha voz Você do PT Era muito mais potente Do que a voz Do nosso candidato Que foi um excelente Candidato Que era o melhor candidato E seria um governador Dez mil vezes melhor Do que a nesta Que se elegeu Independente De ser continuidade De um mesmo partido Mas ele era Uma perspectiva Diferente Dentro do próprio partido E não é só no PT Que tem isso Né minha gente Vamos combinar Não é só no PT E nós temos diferenças Então eu passei Morrendo de medo No começo Mas Conversei com Lula Quando fui tirar a foto Frateschi me ligou Tereza Sou eu que estou coordenando As gravações de Lula Por que é que você quer Que Lula diga Mande Uma frasezinha rápida Frateschi Eu quero que ele diga O que ele disse No dia que eu fui tirar a foto Lá na fundação Ficou a Brama Quando eu entrei na sala Lula estava conversando Com o Berto Aí o Berto virou-se para Lula E disse assim Olha É capaz dela ter mais votos Que Danilo Danilo é do prescato A Lula é do prescato Aí eu disse Você vai gostar disso Lula? Aí depois Chegou o Stoker Para tirar um cara de foto Né Comigo Ela disse Você vai gostar De ser a senadora De Lula? Vou A senadora do meu coração É agora Eu não tenho buscado Você chegou Sabia que eu ia falar Aí eu disse É agora Aí nós fizemos isso Para poder diferenciar O candidato Que foi o segundo candidato Eu tive Eu tive 46,4% dos votos Ele teve 20 votos No Recife Ele ficou no meu Danilo E ele vai ser o candidato A prefeito Eu tive 43% dos votos No Recife Ele teve 37 Ele ameaça Ele ameaça E também Seguindo Paulo Freire A gente faz alianças Divergentes Para combater os antecúnticos Lá a gente chama Guia Eleitoral Não sei como é que vocês chamam por aí Aí eu botei isso no guia Embaixo Eu tenho um recado Muito importante Obrigado Embaixo Fica para nós Pronto A candidata do meu coração é Tereza Leitão. 30 segundos. 930. O último passo. Traduzir isso numa identidade que não fosse forçada. Traduzir isso na verdade dos fatos. O que fizemos? Em 1979. A maior greve da história desse país, do ponto de vista de punição política. Foi a greve onde Lula surgiu como a maior liderança sindical. Eu era uma professora anônima, professora de menino pequeno de jardim de infância, e participei da greve lá no meu estado. E a gente dizia, sabe o que nessa greve? Direta já. De presidente a diretor escomado. Então isso me ligou a Lula de uma vez por todas. Porque eu fiz isso na televisão. Em 79, era Lula na greve lá e eu na greve aqui. Em 2002, ela Lula subiu a rampa como presidente e eu me elegendo deputada aqui. Então esses traços de identidade que muita gente no PT tem e certamente muito mais do que eu precisam ser traduzidos para além das nossas personalidades. É um pouco da construção coletiva que a gente continua fazendo, eu ainda sou muito ligada aos sindicatos do meu estado, aos sindicatos nacionais de educação, por conta da CNPE. E que a gente fica fazendo nessa perspectiva de organizar o povo. A gente tem uma coisa muito boa que é a Lula. Lula é um capital político, é um capital eleitoral, é um capital de fonte inesgotável. Mas a gente tem que perceber para quem Lula fala, o que Lula fala, o que Lula quer dizer e o que as políticas, sobretudo, do nosso governo querem dizer. No campo, na cidade, no movimento cidical, no movimento social. Para onde nós vamos enfrentar com a eleição, porque ela está no calendário. Essa eleição não vai existir por si só. É a eleição, Eleonora, mais vinculada ao nosso projeto. É a eleição mais vinculada ao nosso projeto, porque a gente precisa ganhar o projeto. Aqui a gente vai discutir tudo que é política, para apresentar para o povo e nos nossos programas de governo. Mas, se a gente não fizer o teor necessariamente de disputa de projeto, sem dizer, É como o Renato disse, não precisa dizer não. Bota o pé no chão da tua casa, da tua vida, da tua escola, da tua fábrica, de onde tu trabalha, que você vai compreender qual é a diferença do nosso projeto, para o projeto excludente. Estou querendo botar a musicinha aqui, o projeto excludente do personalismo, ou da extrema direita, que continua no Senado assim. Vocês, esquerdistas, maconheiros e abortistas, aí seguem a pauta. Seguem a pauta. Um senador em pro plenário, segurando um feto, feito de plástico. Minha gente não tem coisa mais mortífera do que isso. Não, pois irão. Pois irão. Pois irão. Então a gente precisa desvado, mas ele levou para a Silvia, levou para a tribuna do Senado. Dizem, inclusive, que o Senado é mais contido do que a Câmara. Até, pode ser, mas está, aos pouquinhos, se parecendo com a pauta. Então, para terminar, eu quero mais uma vez parabenizar e dizer, não tenho medo de usar Lula como suporte de nenhuma campanha, minha gente. É saber usar. Não dá para fazer artificialismos. Não dá para fazer. Mas dá para fazer, sim, aquilo que ele gosta que a gente faça. Que é defender o nosso legado. Defender as coisas boas que a gente fez. Defender a construção democrática nesse país. Porque se o PT não consegue expressar isso, a gente não ganha eleição. E aí a gente, para concluir mesmo, o tempo que eu marquei, deixa eu ver se consigo, pelo menos, mudar para vocês a música. É a voz. É a voz. Muita vitória pra gente Muita prefeita, muita prefeita Muita variadora E relato seu futuro Tá escrito das estrelas Gente, meu Deus do céu Maria, pra vocês isso já é especial Imagina pra gente Que é lá de Pernambuco Tem um depoimento importante Uma passagem importante da minha vida política, Tereza Que, certa feita O grupo que eu faço parte Nas brigas internas do PT Disseram, não Briga interna do PT O que é isso aqui? Ninguém sabe o que é isso aqui, né? E aí, nessa briga, lá atrás Década atrás Disse, não, a gente não quer Tereza candidata A gente vai marchar com outro partido Inclusive, isso deu a saída do PT De pessoas importantes na construção partidária E eu fiz questão de não só Votar no 13, votar em Tereza Mas ir pra rua Pra dizer que Quando uma mulher É colocada num posto desse Ela incomoda Ela incomoda muito Mas quando é uma mulher que não se curva Que é altiva Que carrega consigo um projeto ideológico Ela incomoda muito mais Por Tereza, por Marias Por Dona Lindu Que é a mãe do presidente Lula E que dava um conselho pra ele Que a gente tem que levar pra nossa vida militante Né, Tereza? Teime Que vocês Teimem Porque vocês São a esperança Da reconstrução Do país Na cidade de vocês Obrigada, Tereza Tem um monte de teimoso e teimoso aqui Queria anunciar mais uma companheirada Saudar a galera A companheira Juliane Pereira Que é presidenta do PT Lá de Barreirinha, no Amazonas Gente, Barreirinha Deu 91,39% dos votos Pro nosso presidente Lula Olha só Nossa transformação Tem que chamar essa companheirada Pra dar curso pra gente Muito bem Com a cidade que mais votou em Lula forte Eu quero aproveitar aqui também E pedir uma salva de palmas Pro nosso companheiro Alberto O Alberto veio representando Um coletivo de formação aqui no DF E pra gente Os coletivos de formação São muito importantes Que ajudam a gente A tocar a política de formação Que a gente define Nacionalmente Em conjunto com secretários estaduais E secretários municipais Agora no sistema nacional de formação E os coletivos são fundamentais Pra isso acontecer Saudar o companheiro Alberto Toda a nossa rede de facilitadores e facilitadoras E também a nossa companheira Leda Que é a nossa secretária Aqui do Distrito Federal Que não pôde estar presente A gente ficou com ausência Não pôde estar presente Mas o Alberto está aqui representando Saudar a professora Fernanda Vereadora de Barra Mansa Lá do Rio de Janeiro Uma salva de palmas Para a professora Vereadora Saudar também o coletivo popular Judeli Zili De Ribeirão Preto Interior de São Paulo Cadê a companheirada aí De Ribeirão Preto Opa Judete 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 Zili Muito bem E a companheira Silvia Diogo Muito bem Muito bem Inclusive Dá pra aproveitar Então Saudar o inferno Jair Que é pré-candidata prefeito De Rosário do Sul No Rio Grande do Sul Muito bem Companheiro Vem lá conosco No Rio Grande do Sul E Saudar a pré-candidata A vereadora de Bragança De Bragança De Pará A Elisângela Arqueta A companheira Um beijo Lá do Pará Secretária de Organização E secretária estadual de Mulheres Que bom O braço Também Floreiro Lá do Bragança Saudar Manu Lá do PT Nindambé Que tá aqui com a gente Breno Lá de Olímpia Gente Tá bem avocalhado Já o negócio Tá bem avocalhado Já Mas tem Eu queria só fechar Esse momento Vice Renato Vice Vice Renato Vem cá Rapidinho Tem uma frase Que tem um povo Que diz que é de Che Guevara E tem um povo Que diz que essa frase É de Galeandro Na dúvida Eu fico com Lula Que a frase é o seguinte Os poderosos poderão arrancar uma ou duas rosas Mas jamais deterão a prima era Viva a prima guerra do PT Viva os dois candidatos Os dois parlamentares Partido Partido É dos trabalhadores Partido Partido É das trabalhadoras Partido Partido Obrigada.